Se você deseja vender produtos e suplementos, esse com certeza é o tutorial mais importante para o seu ano. Porque hoje eu vou te ensinar um passo a passo para criar um e-commerce do zero de um mercado que está voltando com força no Brasil, que é o mercado de suplementos. E você vai conseguir criar um e-commerce profissional do zero, mesmo que nunca tenha criado um site antes na sua vida. E para isso, basta seguir o passo a passo até o final do vídeo. E agora, dê uma olhada no e-commerce que vamos fazer juntos até o final desse tutorial. E antes de começar esse desenvolvimento, eu só quero destacar as quatro etapas no desenvolvimento desse e-commerce. A primeira de todas, no caso a primeira etapa, vai ser colocar o nosso site no ar. Vai ser contratar um domínio e hospedagem. Porque sem isso, não tem como a gente iniciar o desenvolvimento. Em seguida, a gente vai para a nossa segunda etapa, que é instalar e configurar o WordPress. E o que é isso? É a plataforma que a gente vai utilizar para desenvolver o nosso e-commerce. Então, isso é muito importante, fazer uma instalação correta e as devidas configurações. E depois disso, a gente vai para a nossa terceira etapa, que é configurar o e-commerce. E você deve estar se perguntando, o que é o e-commerce? É o nosso sistema interno de vendas do WordPress. É nele que a gente vai configurar algumas configurações básicas de o e-commerce. É onde a gente vai fazer as configurações, as formas de pagamento, as formas de entrega, o cadastro de produtos e muito mais, que é fundamental para o e-commerce estar funcionando perfeitamente. E por fim, a gente vai para a melhor parte desse tutorial, onde a gente vai colocar a mão na massa, a nossa quarta etapa, onde é o desenvolvimento do layout do nosso e-commerce. Então, é aí que realmente a gente coloca a mão na massa para chegar nesse resultado muito massa que eu mostrei para vocês. Então, bora lá. Vamos começar com a nossa primeira etapa, colocando o site no ar. Então, entramos aqui no site da Rocher, a empresa de hospedagem que mais recomendamos nesse ano de 2022. E eu vou mostrar o porquê. Então, para você entrar aqui, eu recomendo que você clique no link abaixo, na descrição, porque com ele você já vai ter o desconto. que a gente tem da Escola de Sites. É o maior desconto que você vai achar dentro da Rocher. Então, bora lá escolher o nosso plano de hospedagem. Então, você tem que dar o scroll aqui para baixo e ver os nossos planos aqui que a gente tem. A gente tem a hospedagem single, premium, o business. E para você que está começando, eu recomendo a premium. Por quê? Tem vários benefícios cada uma em relação ao anterior, mas eu vou mostrar qual é os principais, porque senão a gente vai encender demais aqui essa parte do vídeo. Então, primeiro aqui, você vai ver que em questão de visitas, a single só pode ter até 10 mil visitas mensais. Pode parecer muito, mas você vai contratar um plano anual. É o que eu recomendo. E depois eu vou mostrar qual é a diferença de preço, porque compensa. Mas você vai contratar um plano anual. Em um ano, o e-commerce pode crescer muito. Então, não é legal você limitar 10 mil visitas mensais nesse período de um ano. Então, essa aqui já vale muito a pena, porque 25 mil visitas mensais é mais que o dobro. Fora isso, aqui embaixo, você já ganha um e-mail grátis. Aqui não está mostrando isso. Você já ganha um e-mail profissional grátis, que é muito importante para dar credibilidade para o seu negócio. E o principal ponto de todos, aqui embaixo, você lê um e-mail grátis, com um valor de R$46. Então, aqui você não ganha. Só esses R$46 aqui já bate o valor da diferença dos dois, praticamente. Então, por esses três principais motivos, eu já digo que vale a pena usar a Premium aqui. Então, vamos prosseguir aqui. E lembrando que a business também é muito boa, mas para quem já está mais avançado. Você vai ver que aqui tem muitos recursos que você não vai utilizar. Por exemplo, R$100 mil acessos por mês. Você não vai precisar disso inicialmente. Então, não vale a pena investir muito a mais por conta disso. Domínio grátis você também já ganha nessa Premium aqui. Então, vários benefícios que tem na business, você não vai utilizar. Então, vai estar investindo a mais sem necessidade. Então, vamos clicar aqui em adicionar ao carrinho. E aqui, primeiramente, tem um período aqui que você quer assinar. Eu recomendo o de 12 meses. Por quê? Porque você vai ver, o de um mês é o menos recomendado. Porque ele custa quase três vezes o valor de 12 meses. E as outras também valem muito a pena. Só que daí é um período maior. Você vai se comprometer em pagar 24 meses nesse plano de hospedagem. Você teria depois que fazer um upgrade, caso passe o limite de visitas mensais ou queira algo mais otimizado para a sua hospedagem. Então, obviamente, eu faço no período de 12 meses. Vamos ver aqui embaixo. Aqui você tem que colocar o seu e-mail. Vou colocar algum outro e-mail aqui, porque esse aqui já está cadastrado. Ou pode conectar aqui direto com a sua conta do Google ou Facebook. Aqui embaixo escolhe a forma de pagamento. Eu recomendo o cartão de crédito ou Pix. Paypal também é muito bom. Mas cartão de crédito é sensacional, porque daí é instantâneo. Na hora que você pagar, você já vai ter acesso à hospedagem. Pix pode levar entre 15 e 30 minutos. Mas, às vezes, é instantâneo também. E Paypal, pelos meus sessions, também é instantâneo. Agora, pode ser por criptomoeda também. Só que boleto eu não recomendo, porque pode levar até três dias úteis para compensar. Daí você teria que esperar três dias para poder prosseguir nesse tutorial. Então, eu recomendo o principal, isso é cartão de crédito ou Pix. Eu vou usar Pix. Aqui embaixo está o valor total e você já está com o nosso cupom aqui da Escola de Sites. Caso não esteja aparecendo para você, é só clicar em adicionar cupom. Vou até mostrar aqui. Você possui algum cupom de desconto? Clica aqui de sim e botar a Escola de Sites. E foi cupom válido. Então, já foi adicionado com sucesso. Então, eu vou colocar em pagar com segurança. E aqui, a gente tem que colocar só o nosso CPF ou CLPJ. Vou colocar aqui no CPF e continuar o pagamento via Pix com R-Code. Então, aqui a gente tem duas opções. Você pode usar o Copia e Qual ID ou o próprio QR Code, que é o que eu vou utilizar. Então, puxar aqui o aplicativo do meu banco. Vou colocar aqui para ler a QR Code. Então, deixa eu colocar aqui. Lembrando, pessoal, que via Pix pode levar de 15 a 30 minutos. Então, se não for instantâneo, não precisa se preocupar. Então, espera aí. Transferindo aqui. E feito. Vamos ver se já compensa instantaneamente. Vim aqui em continuar. E estamos sendo encaminhados para a nossa dashboard. Nosso H-Panel. Então, está aqui. Aqui estava uma altruidade que eu já tinha antes. E aqui também está um lumínio que eu já tinha antes. Então, ainda não compensou. A gente tem que esperar mais um pouquinho. Algo em torno de 15 a 30 minutos, como eu mencionei. E feito, pessoal. Olha só. Acabou de carregar aqui. Lembrou aproximadamente uns 15 minutos. E já compensou. Então, bora lá. Clicar aqui em configurar WordPress Starter. Lembrando que aqui já tem uma hospedagem e um domínio. Então, bora lá. Primeiro aqui que eu vou fazer é clicar aqui em WordPress Starter. Configurar. Aqui embaixo tem SSL, que a gente vai ativar depois. Tem essa proteção aqui embaixo também, que você pode utilizar para garantir mais segurança para o seu site. Mas, primeiro de tudo, vamos vir aqui em WordPress Starter. Configurar. E aqui vamos começar. Então, uma das maiores vantagens desse plano Starter é que ele é feito para a plataforma WordPress. Então, só seguindo esse passo a passo básico que ele dá, esse registro, você já vai ser com o seu site instalado e com boas configurações prontas. Então, bora lá. Aqui vou deixar o meu próprio e-mail e uma senha que eu já utilizo para o padrão. Clicar aqui em continuar. Aqui está perguntando se a gente quer utilizar um tema. A gente não vai escolher nenhum desses temas aqui. Quando a gente entrar depois no painel do WordPress, a gente vai selecionar um tema que é compatível com o Elementor, uma ferramenta que a gente vai utilizar para desenvolver a nossa página. Então, não, não vou querer nenhuma. Vou vir aqui, olha. Pular. Eu não preciso de um template. Então, bora lá. Beleza. E se a gente tiver um domínio grátis como bônus, então, aqui você pode escolher um domínio grátis para você. É só clicar aqui em selecionar. E aqui você coloca o domínio que você quer. Um exemplo. Vou botar aqui metodo.ec.com. É o que eu já tenho. Mas, olha só. Botei em pesquisar e aqui já está dizendo. O domínio já está em uso. Então, você tem que escolher um domínio que ninguém esteja utilizando. Então, um exemplo. Eu já tenho o metodo.ec.br e o .com. Se eu colocar outra extensão, pode ser só o .online, só para teste. Vai mostrar disponível. Isso aqui está demorando um pouquinho mais para carregar, mas olha só. Está disponível. Mas, eu não quero. Vou mudar aqui. E, um exemplo. Posso botar metodo.ec.ex. Outro exemplo. Eu não recomendo que vocês utilizem .online, .net ou outro. Ou .com.br. É o que eu mais indico para utilizar aqui no Brasil, pelo menos. E o mais indicado ainda é .br, porque, querendo ou não, ranqueia melhor nos resultados de pesquisa do Google do que o .com. Então, eu recomendo mais .br. Se não tivesse, eu uso o .com. Mas, sempre que possível, galera. Vocês podem investir nos dois. Um, vocês já vão ganhar como bônus. Vocês podem comprar um domínio também. Então, fica com o .br e o .com. Por quê? Porque, assim, não tem risco de alguém tentar plagiar o site de vocês e ter um domínio que facilmente podem acessar. Então, eu sempre dou essa dica. Se tem um .br, compra o .com também, porque assim você dá mais segurança para a sua marca. Então, já que eu já tenho um domínio, eu não vou resgatar ele aqui. Eu vou botar aqui, usar um domínio existente. Selecionar. Então, aqui eu vou colocar um domínio meu como teste. enriquecuentes.com.br. Então, continuar. Beleza. Está carregando aqui. Esperar. E feito aqui, domínio ativo encontrado. Então, o que eu vou fazer aqui? Aqui é o provedor. Registro.br. Lato de inspiração. Aqui tudo certinho. Já está mostrando aqui o servidor que está. E vou continuar. Então, aqui. O que eu vou fazer agora? Para finalizar essa configuração, eu vou clicar aqui em localização. Aqui eu posso escolher o servidor mais próximo do Brasil, porque assim o desempenho vai ser melhor. Então, vocês vão ver que tem alguns servidores na Europa, tem na Ásia, tem dois na América do Norte. Então, eu vou escolher o que está mais próximo do Brasil, para ter um melhor desempenho. Então, eu escolhi esse aqui, Norte América, e mudar. Então, alterei para o servidor mais próximo do Brasil. Aqui está o domínio que eu escolhi. Aqui embaixo, o CMS instalado, que é o WordPress. Ele já vai instalar o WordPress automaticamente. Aqui embaixo, e-mail admin. No caso, é o e-mail que eu já selecionei antes. Então, isso aqui é só para você revisar tudo o que fez, para garantir que não tem nenhum erro. Então, é só clicar aqui em finalizar. Então, está carregando aqui. Avisa que pode levar até 13 minutos, mas geralmente é mais rápido também. E feito. Agora, você provavelmente já chegou nessa etapa aqui, que tem essas quatro opções. Para você que pegou um domínio bônus, não deve estar aparecendo essa opção aqui, que é de conectar com o domínio que você selecionou, o domínio é existente. Mas para você que pegou o domínio bônus, deve estar aparecendo essas três opções aqui. No caso, é para ver a dashboard do seu WordPress, do WordPress instalado no seu site. Aqui tem como visualizar o seu site. E nessa terceira opção, é ir no painel de controle do seu site, aqui dentro do HP da Hostinger. Você não sai desse painel. Então, o que eu vou fazer? Vou clicar em visualizar site para ver se ele já foi propagado. Então, o site pode levar até 48 horas para ser propagado. Mas geralmente, ou instantaneamente, ou demora alguns minutos. Então, vamos clicar aqui para ver se já foi propagado. Clicar aqui. Está processando aqui, está redirecionando. E olha só, o site já foi propagado. Se para você não foi propagado ainda, como eu disse, pode levar até 48 horas. Mas na maioria dos casos, leva alguns minutos ou no máximo uma hora. Mas, como eu disse, pode até 48 horas. Então, caso não tenha propagado para você ainda, sai, dá uma volta, toma um café, troca uma ideia com alguém. E volta depois de alguns minutinhos que provavelmente já vai ter propagado o seu site e ele já vai estar ao ar. Então, agora que a gente já viu que o site já foi propagado, já está ao ar, a gente pode entrar aqui no gerenciador de recursos da Hostger. Onde a gente pode editar o nosso site, entrar no painel do WordPress por lá. Então, agora eu vou entrar aqui em dashboard WordPress, que vai nos levar para o Hpanel aqui dentro da Hostger. E aqui a gente tem a opção de entrar dentro do painel do nosso site. Ou pode ser aqui, ó, editar site. Ou pode ser, digitando o nome do site, um exemplo, meu henriquefuentes.com.br. Vou colocar aqui então, henriquefuentes.com.br barra wp-admin. E assim você vai para o seu painel de controle do WordPress, essas duas formas. Ou pela hospedagem, aqui em editar site. Ou colocando o link do site, barra wp-admin. E aí você entra aqui. E é só colocar seu usuário e senha. Vamos fazer aqui agora. E show de bola. Agora acabamos de finalizar a primeira etapa. Indo para a segunda, que é fazer as configurações do WordPress. Então, como você pode ver, a gente está aqui no painel do WordPress, na interface dele. E no primeiro momento, pode parecer um bicho de sete cabeças. Mas não, não se preocupe com isso, porque conforme você ir pegando familiaridade, vai ver que é bem tranquilo. Então aqui a gente tem praticamente três partes. Que seria o quê? A barra lateral esquerda, que é onde estão todas as nossas ferramentas. É onde a gente clica em alguma, tipo aqui ó, posts. Clicar em todos os posts. Vai alterar essa interface aqui do meio. Que é onde está as configurações e funções dessa ferramenta que a gente selecionou nessa barra lateral esquerda. E nossa terceira parte seria essa aqui de cima, a barra superior. Que é nada mais nada menos que um atalho dessa barra lateral esquerda. Mas a gente não utiliza muito ela. Nesse caso, o que a gente mais vai utilizar é aqui. Onde você passa o mouse em cima do nome do site e clica em visitar site. Fora isso, você não vai utilizar tanto assim. Então foque mais aqui na barra lateral esquerda e na interface do meio aqui. Onde que a gente vai realizar as configurações do WordPress. Então, perfeito. Você já tem um pouquinho mais de familiaridade com essa ferramenta. Vamos vir agora para as configurações de links permanentes. Então o que eu vou fazer? Vou vir aqui em configurações, links permanentes. E isso é muito importante. Preste bastante atenção. Porque isso aqui passa bem mais credibilidade quando o visitante entra no site. Porque fica, querendo ou não, mais bonito o link. Não fica bagunçado, digamos. Porque aqui, olha. Olha a configuração que vem por padrão. Vem dia e nome. Então vai vir aqui o nome do seu site. Barra. A data. E depois o nome da página. Então você vai ver que não tem por que ter essa data aqui. Por que ter essa data de publicação? Não faz sentido. Não vai ajudar em nada o visitante. Só o nome do post, o nome da página, já fica excelente. Então o que a gente vai fazer? Vamos tirar aqui de dia e nome. E colocar para nome do post. Lembrando, esse aqui já não é dos melhores porque tem uma data no meio. Agora tem outro que fica bem mais enrolado em código. Então evite esses outros. Porque um link bem configurado, bonitinho, passa muito mais segurança para o usuário. Quando você entra num site com aquele link todo zoado, você com certeza não tem tanta confiança. E é isso que a gente quer passar para os nossos usuários. Confiança dentro do site. Então clica aqui em nome do post e aqui embaixo só salvar as alterações. E feito. Salvou rapidinho. A internet está boa hoje. Então bora lá. Agora a gente vai adicionar um tema para o nosso site. Vamos vir aqui em aparência e temas. E o tema nada mais nada menos é do que o esqueleto do nosso site. É a nossa estrutura. E como você deve saber, a gente só pode ter um esqueleto. Então só pode ter um tema no site. Então aqui vocês vão ver que a gente tem esse tema 2022. Acho que é assim que se pronuncia. Tem o Astra, tem esse outro, tem esse outro. Não precisa de tanto. Só de um apenas. A gente vai utilizar o Astra. Caso não esteja aparecendo aqui para você o Astra, é só vir aqui em adicionar novo. E digitar aqui na aba de pesquisa Astra. Daí vai ser um dos primeiros a aparecer. Vai ser o primeiro a aparecer no caso, porque eu digitei o nome certinho. Mas quando eu entrei aqui em temas já estava aparecendo. Então só clicar aqui em ativar. Porque só um pode estar ativado. Pode estar mais de um instalado. Mas ativado, que é o que vai estar em funcionamento, só pode um. Então aqui, olha. Acabei de ativar o Astra. E os outros eu não vou utilizar. Então vou desinstalar para remover esse peso a mais desnecessário do site. Então para deixar o site mais leve, vamos excluir esses temas aqui. Excluindo. Ó, clica aqui. Excluir. Esse aqui a gente também não quer. Vamos excluir. E perfeito. Agora a gente só está com o Astra. Eu vi aqui que ele está desatualizado. Então para evitar problemas, vamos clicar aqui em atualizar agora. Então está aqui atualizando. Ih, foi rapidinho. Já atualizou. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai importar um template pronto para o nosso e-commerce. Para a gente não ter que criar tudo do zero. Senão vai ser realmente um trabalhão. Vamos vir aqui então em opções do Astra. Ou também aqui, ó. Em opções do Astra na barra lateral esquerda. Eu vou vir por aqui. Vai levar para o mesmo lugar. Então vamos lá. Aqui agora a gente vai vir nessa barra lateral direita aqui. E ativar plugin de importação. Porque é o plugin que vai conseguir importar o template para o nosso e-commerce. Então, ó. Está instalando o plugin. Agora eu vou clicar aqui nesse botão. Aqui está perguntando qual page builder a gente vai utilizar. Por que está perguntando isso? Porque aí o site vai estar estruturado de acordo com o page builder que a gente vai conseguir utilizar para edição. Então a gente usa o Elementor. O melhor page builder que a gente tem atualmente. Então beleza. Aqui está me passando templates para esse page builder que a gente vai utilizar. Então bora lá. Aqui eu quero e-commerce. Então eu vou digitar aqui. Aqui mesmo, ó. Tem como você escolher o business. Eu não estou achando aqui e-commerce. Então eu só vou digitar aqui, ó. E-commerce. Na barra de pesquisa. Então vamos procurar aqui. Cadê o template? Lembrando que alguns aqui são gratuitos e outros são pagos. Os que tem esse prêmio aqui. Mas o que eu vou utilizar nesse tutorial é gratuito. Fique tranquilo. Então, aqui, ó. Vai ser esse aqui. Da planta shop. Beleza. Então agora você vai ver que é só a gente adicionar a logo e o ícone desse site. No caso aqui está pedindo sua logo. Depois a gente bota o ícone. Mas beleza. Esse aqui é a pré-visualização do site que a gente vai instalar. Não se preocupe. É um site de... É um e-commerce de suplementos. Aqui está de planta. Mas a gente vai adaptar super bem isso aqui. Então, olha aqui. Esse é o site que a gente tem agora quando fazer a importação. Depois a gente vai adaptar. Então, vamos pegar aqui a logo e nosso material didático. Então, se vocês verem aqui. Estou compartilhando aqui o nosso material didático. Aqui tem os banners. Tem a logo e ícone. E tem os produtos. Tudo isso aqui você está tendo acesso. É só acessar o link aqui abaixo na descrição do material didático. Então, vamos vir aqui em logo e ícone. Vou instalar. Baixar, no caso, a logo. Então, botão direito. Fazer download. Lembrando que todas as imagens e ícones aqui estão otimizadas. Você não precisa se preocupar com nada. Já está bem leve. Então, selecionar. E pronto. Power suplementos. Agora aqui é só continuar. E aqui eu vou escolher a palheta de cores que a gente vai utilizar nesse site. Vou escolher esse laranja aqui. Perfeito, olha só. Você vai ver que a gente já alterou as cores principais. Olha, já está tudo com laranja. Beleza. Vou continuar aqui. Aqui agora eu vou escolher a tipografia. Eu quero o Poppins. Então, qual que é o Poppins aqui? Aqui, ó. Poppins. Só continuar agora. E pronto. Só clicar aqui em continuar novamente. E agora ele quer saber um pouquinho sobre nós. Só passar uma informação muito tranquila para o Astra. E você não precisa se preocupar com isso. Então, eu vou botar aqui Henrique, meu nome. Aqui, seu grau de experiência com WordPress. Vou botar aqui Expert. Mas você pode botar qualquer um que não vai fazer nenhuma diferença. Aqui eu vou colocar o meu e-mail. Aqui embaixo, colocar se é para minha empresa ou para um cliente. Vou colocar aqui que é para minha empresa. No caso, é para o uso pessoal, porque eu estou gravando um tutorial. Beleza. E aqui, no caso, eu não vou ativar essa opção. Que, no caso, seria para mim receber e-mails. Eu não quero receber. Caso você queira aprender cada vez mais sobre Astra, sobre o tema Astra, você pode ativar aqui. Que vai receber cada vez mais e-mails, conteúdo do tema deles. Mas eu não vou ativar. Então, beleza. Aqui também. Deixa eu só traduzir algumas. Aqui vai ter uma noção melhor. Lembra que tem um que eu não costumo ativar aqui. Importar por suas personalizadas. Importar por widgets. Aqui, aqui. Importar conteúdo. Compartilhar dados não confidenciais. Então, essa opção aqui eu não vou ativar. E essa aqui você pode ficar tranquilo. Deixe todas ativadas. Até porque tem aqui, por exemplo, instalar todos os plugins que são requeridos para funcionar o template. Você tem que deixar ativado. Senão, não vai funcionar tão bem assim esse site que você acabou de importar. Então, vamos deixar tudo aqui ativado. E seguir com a importação. E agora você vai ver que está importando. Então, eu vou cortar aqui o vídeo para quando finalizar a gente seguir. Senão, você vai ter que ficar esperando aqui junto comigo. Mas, não se preocupe. Aqui está em 13%. Agora 20%. Está indo rápido. Mas, assim que finalizar, a gente segue o tutorial. E, feito. A gente acabou de finalizar aqui. Tem até um vídeo de parabéns. Mas, vamos pular aqui. Ver o site importado. Vamos ver aqui. Então, aqui você vai ver o site que a gente importou. Já está com todo o layout. Já está com a nossa logo. Que aqui não ficou legal porque a nossa logo é escura. Aqui está um fundo escuro. Aqui também está as nossas cores principais. Aqui a fonte. Então, isso ficou muito bom. Então, bora lá. Vamos voltar aqui para o menu. Para o painel do WordPress. Para seguir com as configurações. Vamos ver aqui agora as páginas que a gente acabou de importar. Aqui, todas as páginas. Você vai ver aqui que a gente importou todas as páginas que precisam ter em um e-commerce. Tem aqui a página sobre. Página do carrinho. Página de checkout. E as demais. Então, o que vamos fazer? Vamos traduzir essas páginas. Então, aqui. Vamos colocar sobre ou sobre nós. Aqui sobre nós. E aqui o link. Mesma coisa. Só que não pode ter letra maiúscula. Não pode ter espaçamento. Não pode ter acento. Então, tirar esse S maiúsculo. Esse nós aqui. Digitar de novo. Aqui nós. E um traço no meio. Beleza. Vamos fazer isso para todos. Então, aqui. Cart. Deixar carrinho. Carrinho. Aqui no RL também. Carrinho. Beleza. Atualizar aqui. Agora aqui. Checkout. Eu vou deixar checkout. Porque por padrão é assim até nos e-commerce aqui no Brasil. Não precisa traduzir não. Aqui. Colocar contato. Contato. E aqui embaixo. Mesma coisa. Só que com C minúsculo. Atualizar. E aqui embaixo. Homem. Pode deixar home. Pode colocar início. Pode colocar página inicial. Aí vai dar preferência. Colocar página inicial. Mesma coisa aqui. Página traço inicial. Beleza. Estamos quase acabando aqui. Agora aqui. Minha conta ou conta. Aqui. Minha conta. Mesma coisa aqui embaixo. Minha traço conta. E atualizar. Lembrando. Faça clicando em edição rápida. Acho que eu fui voando aqui e não cheguei a falar onde clicar. Mas clique aqui em edição rápida. Se clicar em editar, você vai esperar carregar uma página para entrar na página dessa página em específico. Daí lá dentro você vai ter que configurar isso. É bem mais prático clicar em edição rápida porque você já consegue fazer isso nessa mesma página. Aqui é a página de exemplo. A gente pode até excluir ela depois. O lixo de privacidade está certinho. E shop. Pode deixar shop. Pode deixar loja. Deixar aqui loja. Aqui. Lógico. Perfeito. E atualizar. E essa parte de exemplo eu vou excluir ela. Ficar aqui para mover para lixeira. Perfeito. E daí dá de entrar aqui na lixeira. E caso você tenha excluído uma página errada ou jogado para lixeira uma página errada. Só clicar aqui na página e na ação escolhida é só restaurar. Ou se você escolheu a certa como eu, só excluir permanentemente. E aí não tem volta. E se perdeu a página. Mas beleza. A gente excluiu a página certa. Então a gente acabou de ver as configurações WordPress. E fazer tudo certinho para importar esse modelo pronto. Agora a gente vai para a nossa terceira etapa. Que é fazer as configurações do WooCommerce. Então agora antes de fazer as configurações do WooCommerce. Nosso sistema de vendas. Nós vamos instalar alguns plugins. São nada mais que algumas ferramentas que vão dar funcionalidades muito importantes para o nosso e-commerce. São muito importantes. Fundamentais para estar funcionando. Então a gente tem que vir aqui em plugins. Adicionar novo. E adicionar essas ferramentas. Para quem está iniciando e não entende muito bem o que é plugin. Eu vou explicar para você. O plugin é como se fosse usar analogia do smartphone. E tem suas ferramentas básicas. Tem aplicativos básicos. Tem o Google Maps. Tem o Google. Só estão com o Google na cabeça. Tem o aplicativo de calculadora. Tem os aplicativos bem básicos lá. Mas a gente quer baixar outros. Para dar mais funcionalidades para o nosso smartphone. Mesma coisa o site. A gente está fazendo uma loja virtual. Não tem como avançar. Como ter uma loja virtual que faça venda. Se você não ter formas de pagamento configuradas. Então a gente vai baixar aqui um plugin. Que é um aplicativo de forma de pagamento. Para o usuário entrar na sua loja. E poder fazer compras. Outra coisa que é importante. O frete. Tem que conseguir calcular o frete. A gente vai instalar uma ferramenta. Um plugin. Que calcula o frete para os seus clientes. Assim eles vão ter o valor total do produto. O produto mais o frete. E outro ponto muito importante. É o CPF. Por padrão. O e-commerce não tem o campo de CPF. No checkout. E a gente precisa disso. Você não tem como fazer venda. Você não vai conseguir. Então a gente vai baixar um plugin de CPF também. Então vamos ver aqui. A gente está CPF. Nesse campo de pesquisa aqui. Vai aparecer aqui. É isso que a gente quer. Brasilia é um marketing ou um e-commerce. É esse plugin de CPF. Meio difícil de pronunciar. Mas é esse. Você vai ver. Você consegue identificar se o plugin é bom. Olhando essas informações aqui de baixo. Olhando o número de estrelas. Olhando o número de instalações ativas. Não é o número de instalações que já foram feitas. Não. É instalações que ainda estão ativas nos sites. Então mais de 90 mil sites usam esse plugin. Aqui também foi atualizado há sete dias atrás. O que é bem recente. É ruim pegar um plugin que não atualiza há muito, muito tempo. Aqui também é compatível com a nossa versão do WordPress. Então está perfeito para a gente poder utilizar. Então instalar agora. Perfeito. Vamos ativar agora. E show de bola. Menos um plugin. Só faltam dois. Olha. Aqui já tem uns que já vieram instalados. E só esses que estão em azulzinho aqui estão instalados. E são ativados de fato. Que a gente está utilizando. Você vai ver que aquele plugin de importação. Esse starter templates aqui. Quando a gente fez aquela importação do template. Ele já fez essa instalação e ativação dos plugins necessários para o site estar funcionando. Então aqui olha. O e-commerce. E cadê o plugin que a gente acabou de instalar e ativar? Aqui olha. Esse aqui. Perfeito. Vamos adicionar mais. Agora vai ser o de pagamento. Colocar aqui mercado pago. Lembrando que aqui eu estou usando o mercado pago. Você pode utilizar a parte seguro. Pagar. Tem várias opções. Mas o que eu geralmente utilizo para os meus clientes é o mercado pago. Aqui. Instalar agora. E ativar. Lembrando que agora a gente só está instalando e ativando. Depois que a gente vai configurar isso tudo dentro do e-commerce. Então aqui a gente acabou de instalar e ativar. Vamos vir agora. Adicionar um novo. E pegar o nosso último plugin. Que é o do Correios. Para poder calcular o frete. Então aqui vamos pegar o do Claudio Sanchez. Aqui olha. Claudio Sanchez. Instalar agora. Assim que instalar. A gente vai ativar. Perfeito. E acabamos de instalar e ativar os três plugins que a gente precisava para o e-commerce funcionar perfeitamente. Então agora a gente vai para as configurações do e-commerce. Que é o que? Entrar aqui em o e-commerce. Configurações. E aqui você vai ver que tem todas essas abas aqui de configurações. Configurações gerais. De produtos. Entrega. Pagamentos. E outras. Então vamos começar aqui pelas configurações gerais. Então preste muita atenção. Essas configurações são muito importantes. Principalmente essas aqui de endereço. Se você colocar errado. O frete vai ser calculado errado. Porque vai ser calculado com base no endereço diferente do seu. Então prestar bastante atenção. Aqui vou colocar meus dados aqui. Endereço de linha 1. Endereço de linha 2 não precisa ter ou pode simplesmente repetir aqui. Aqui cidade. Botei minha cidade. Estado também. País. No caso país e estado está errado. Vou botar aqui. Rio Grande. Aqui. Brasil. Rio Grande do Sul. Aqui embaixo meu CEP. E aqui as opções gerais. Então aqui preste bastante atenção. Olha. Locais de venda. O que eu vou querer? Vender para todos os países. Não. Eu quero vender só para o Brasil. Aqui. Vender para todos os países. Exceto para. Então aqui eu estou querendo vender para todos os países. E eu posso excluir alguns. Também não quero. E aqui. Vender para países específicos. É o que eu quero. Porque daí eu só seleciono o Brasil. E aqui vou selecionar o Brasil. Olha. Brasil. Beleza. Botei aqui que quero vender para países específicos. E selecionei aqui embaixo. Beleza. Lembrando. Você pode selecionar outros países. Só que o método de entrega que eu estou ensinando aqui nesse tutorial. É só para o Brasil. É por conta de ser os Correios. Então aqui embaixo. Locais de entrega. Tem a opção de enviar para todas as localidades que a gente vende. Entregar em todos os países. Não. Aqui. Enviar apenas para países específicos. Também não. E aqui. Desativar entrega e cálculo de entrega. Também não. Vou deixar aqui. Vender para todos os países que eu selecionei aqui em cima. Então beleza. Aqui. Localização padrão do cliente. Daí no caso eu vou deixar aqui. Região barra país da loja. Aqui. Ativar impostos. Ativar taxas e cálculos de impostos. Tá. No caso depende. Varia de lojista para lojista. Você pode escolher já atribuir isso no valor dos seus produtos. Ou se você já não calculou isso. Pode ativar aqui. Que isso aí vai ser adicionado automaticamente. A maioria dos clientes que eu atendo já tem isso calculado. Então eles não ativam. Não pedem para mim ativar essa opção não. Mas beleza. Isso aí vai variar de lojista para lojista. Beleza. Aqui. Ativar cupons. Isso é muito importante para o marketing da sua loja. Então eu vou ativar a opção de. Para ter cupons. E também vou ensinar depois. Mais para frente no tutorial. Depois de ensinar a fazer essas configurações do e-commerce. A criar um cupom. Beleza. Então eu vou deixar aqui ativado. É aqui. Calcular cupom de desconto sequencialmente. Não. Isso aqui eu não vou deixar ativado. Porque senão a pessoa pode ficar acumulando cupom. E pode dar um prejuízo. Então não. Não vou deixar ativado. E aqui. Opções de moeda. Vou colocar aqui real. Beleza. E essas opções aqui eu vou deixar como estão. Então eu vou salvar as alterações que eu fiz. Perfeito. Salvou aqui. Então vamos para configurações de produtos. Fechou. Aqui. Páginas da loja. Já está isso aqui por padrão. E a gente não vai alterar. Aqui. Comportamento da ação. De adicionar produto ao carrinho. Você pode. Um exemplo. Quando a pessoa clicar. Entra na página do produto. Vai ter a opção de selecionar a variação do produto. Ou se é um produto simples. Não tem variação. Vai ter só a opção lá. De comprar o produto. A pessoa entrou na loja. Escolheu o produto. Está na página do produto. Clicou em comprar. Você quer o que? Que ela seja redirecionada diretamente para a página do carrinho. Que é o que geralmente acontece. Ou que ela continue na página do produto. Porém vem uma notificação de produto adicionado ao carrinho. Eu prefiro sempre redirecionar direto para o carrinho. Mas isso aí varia bastante. De dono de e-commerce para dono de e-commerce. É bem pessoal mesmo. Eu prefiro que o usuário seja direcionado direto para o carrinho. Tá? Beleza. Deixar aqui ativado. Aqui. Ativar o botão para comprar. Utilizando Ajax nas páginas de arquivo. Vou deixar ativado também. Aqui não precisa mexer. Aqui. Medidas. Deixar nas unidades que já estão. Que é quilo e centímetro. Aqui. Avaliações. Então as opções de ativar avaliações. Seria como? Ativar avaliações de produto. Vou deixar ativado. Exibir comprador verificado nas avaliações de clientes. Também vou deixar ativado. Aqui. Avaliações podem ser feitas apenas com compradores verificados. O que seria isso? Qualquer pessoa pode comprar na sua loja. Ou apenas quem já comprou na sua loja pode avaliar o produto que comprou. Eu prefiro deixar essa opção ativada. Porque assim não tem risco de alguém que nem sabe como é esse produto acabar avaliando. Então deixa essa aqui ativada. Aqui. Avaliações de produto. Ativar classificação com estrelas em avaliações. Eu gosto bastante. Vejo que muitos e-commerce usam esse modelo de avaliação. E aqui. Classificação com estrelas deve ser obrigatório. Não opcional. Daí eu acredito que não deve ser obrigatório não. A pessoa pode escolher se ela vai fazer avaliação com estrelas ou não. Então salvar alterações. E aqui embaixo. Classificação com estrelas deve ser obrigatório. Não opcional. Aqui no caso. Eu vou deixar como desmarcado. Não obrigatório. Então vamos aqui. Salvar alterações. Perfeito. Agora a gente vai vir aqui para estoque. A gente ainda está nas configurações de produtos. Só que em vez de ser as configurações gerais do produto. A gente vai para de estoque. E beleza. Aqui você vai ver. Gerenciar estoque. Eu vou deixar ativado. Porque isso aqui ajuda demais na organização do seu e-commerce. Porque se eu desativar eu vou perder algumas opções muito valiosas. Que a gente vai utilizar dentro do nosso e-commerce. Então deixar ativado. Então aqui. Manter estoque em tantos minutos. O que seria isso? A pessoa comprou o seu produto. Mas ainda não fez o pagamento. Se ela ainda não fez o pagamento. Quanto tempo ela ainda vai ter para fazer o pagamento? Você pode deixar uma hora. No caso aqui 60 minutos. Pode deixar duas, três horas. Seis horas. Aí vai de você. Quanto que você quer deixar de tempo reservado para essa pessoa continuar com o produto. Eu só indico que você deixe isso aqui ativado. Senão a pessoa não vai fazer o pagamento. E vai dar baixa no estoque. E não vai voltar o produto. Às vezes ela não vai fazer o pagamento. Então eu recomendo que você coloque um valor aqui. Pode ser uma hora, seis horas, um dia. Mas deixa um valor. Aqui notificações. Ativar notificações de baixo estoque. Então é bem interessante deixar notificado. Porque assim você recebe e-mail quando o estoque estiver baixo. Aqui. Ativar notificações de item em falta de estoque. Também é muito importante. Se faltou um item você quer ser notificado. Então aqui embaixo. Deixe no atalho isso da notificação. É o e-mail que vai receber essas notificações. Então coloque o e-mail profissional da sua empresa. Não o pessoal que vai estar misturado com outras coisas. Então aqui perfeito. Aqui. Limear de estoque baixo. O que é isso? Você não viu o que a gente colocou? Ativar notificações de baixo estoque. Então. Quanto que esse baixo estoque é relativo? Pode variar de produto para produto. Então eu não vou colocar esse limiar de estoque baixo. Porque senão. Eu não vou configurar ele aqui. Vou deixar como está. Porque não vai fazer diferença. Por quê? Porque tem produto que se tiver 10 em estoque. Pode ser pouco. Porque ele sai muito. Agora tem um que pode ter 5 em estoque. E é muito para esse produto. Porque ele não consome a sair nunca. Então já que isso faria de produto para produto. A gente vai mexer. Configurar isso aqui em cada produto. No caso aqui. Isso aqui vai funcionar assim. Padrão para todos. Se você não preencher em nenhum produto específico. Aí vai ficar geral para todos esse valor aqui. Mas não. Eu recomendo que você faça como vou fazer a seguir. No cadastro de produtos. E coloque um específico para cada produto. Então aqui. Limear de fora de estoque. Isso aqui não tem jeito. Isso aqui é zero. Fora de estoque é zero. Então vou deixar assim. Aqui. Visibilidade dos produtos fora de estoque. Então aqui a gente tem a opção de ocultar os produtos que estão fora de estoque. Ou seja. Se não tiver nenhum estoque desse produto específico. Ele não vai aparecer na sua loja. Então. Tem donos de e-commerce que preferem deixar essa opção ativada. Para não gerar frustração do cliente. Porque. Pessoal não que é chato. O cliente entrar na página do produto. E não ter. Agora tem outros que preferem deixar desativada essa opção. Porque daí. Se o produto está fora de estoque. De estoque ele vai continuar na loja. Porém tem outros donos de e-commerce que preferem deixar. Porque assim a pessoa vai ver que tem um produto na loja. Só que está fora de estoque. Logo logo ele vai voltar. Então isso aqui varia muito de dono para dono de e-commerce. Você tem que ver o que funciona mais no seu modelo de negócio. Então. Bora lá. Isso aqui eu vou deixar desmarcado. Mas. Como eu disse. Vai variar bastante de pessoa para pessoa. Tá. Aqui. Formato de distribuição de estoque. Eu vou deixar como está aqui. Não vou alterar nada. Então. Salvar alterações. E a próxima configuração interna dos produtos. Seria. Produtos baixáveis. Mas já que isso aqui é um e-commerce de suplementos. A gente não vai vender nenhum e-book. Não vai vender nenhum curso. Pelo menos nesse e-commerce não. A gente não vai configurar isso aqui não. Porque a gente não vai utilizar. Então aqui. Entrega. Aqui é muito importante. Porque é o que vai calcular o valor da entrega para o seu cliente. Então preste bastante atenção. Olha só. Aqui a gente vai adicionar área de entrega. No caso. Brasil. Então aqui olha. Nome da área. Colocar aqui Brasil. Brasil. Beleza. Coloquei Brasil com Z1 CCD no final. Vamos com isso aqui. Beleza. Aqui regiões da área. Então aqui você pode especificar. No caso. Você vai para alguns estados do Brasil. Vai para o Brasil inteiro. Então deixa aqui Brasil. Mas se você quiser especificar para alguns estados específicos. Pode ficar à vontade. Então aqui olha. Deixa aqui o nome da área Brasil. E aqui é de fato para onde está indo a entrega. Aqui é só um nome. Isso aqui não significa nada. Isso aqui de fato é o que importa. É para cá que vão ser destinadas as entregas. Então pode ser destinada em qualquer lugar do Brasil. Beleza. Então aqui métodos de entrega. Quais são os métodos que você vai fornecer no seu e-commerce? A gente vai clicar aqui. E vai ver. Aqui tem opção de taxa fixa, frete grátis, retirada no local, PAC, CDX, Correios e vários outros. Vou selecionar aqui apenas três. Mas você pode ficar à vontade para colocar mais. Eu não gosto de botar mais de quatro, cinco opções por exemplo. Porque daí gera muita dúvida para o cliente. E mais dúvida pior. Porque daí ele tende a não seguir no caminho que é finalizar a compra. Então vou colocar aqui três que eu acho mais interessantes. A primeira aqui é o PAC. Adicionar método de entrega. Beleza. Vou adicionar outro. O CDX. Porque um é entrega mais rápido, porém tem um custo maior. E o outro demora um pouco mais para ser entregue. Porém o custo é bem menor. Então é bom dessas duas opções de valor e velocidade de entrega para o cliente. Outro formato de entrega é a retirada no local. Que é bem importante. No caso não teria custo, né? Porque a pessoa vai pegar no local. Não vai ter custo nenhum de entrega. É ela que vai buscar. Eu disse que ia colocar três. Eu vou colocar mais um que é interessante. Prete grátis. Porque assim você pode criar cupons. No qual você precisa comprar tanto, por exemplo. Gastou R$200 no seu e-commerce. Vai ganhar frete grátis. Claro que você tem que comprar isso aí direitinho. Eu falei R$200 de exemplo. Mas beleza. Vamos deixar esses quatro aqui que são bem interessantes. E como é que a gente configura cada um? Onde está o PAC? O PAC e o CDX é a mesma configuração. Eu vou mostrar só um para o tutorial não ficar longo. Porque é o mesmo passo a passo. Você fazendo um, sabe fazer o outro. Então vamos vir aqui e editar o PAC. Então beleza. Aqui a gente vai deixar ele habilitado. O título já está correto. Aqui está o CEP de origem. Já puxou o que a gente preencheu lá nas configurações gerais. Então aqui ó. Classe de entrega. Deixa essa aqui. Tempo de entrega. Tem como exibir uma estimativa de entrega. O que seria isso? A gente tem como colocar dias adicionais. Porque um exemplo. Pelo cálculo automático lá dos correios. O produto vai ser entregue em sete dias. Mas quanto tempo eu vou levar para entregar para os correios. Para depois eles entregarem para o cliente. Vou colocar aqui dois dias. Porque assim eu não sou obrigado a levar todo dia para os correios os produtos. Então vou colocar dois dias aqui. E seja bem realista. Porque é bem chato o cliente comprar lá. Ele vai chegar em sete dias. E chegar em nove por exemplo. Aí você vai ver um cliente bravo. Então coloque aqui um número real. Uma estimativa boa. Taxa de manuseio. Não vou colocar nada. Aqui serviços opcionais. Não vou colocar nenhum opcional a mais aqui. Aqui também já vou deixar ativado. Não vou alterar nada. Aqui também não vou alterar nada. E aqui são as dimensões mínimas para poderem ir aos correios. Então não vou alterar nada também. Aqui o log de depuração também não vou ativar. E salvar alterações. E a gente acabou de configurar o pack. As configurações foram atualizadas. Então vamos voltar para cá. A área de entrega. Aqui está o Brasil. Que a gente criou. A área de entrega Brasil. Vamos clicar em editar. E voltar para cá. Beleza. Sedex é o mesmo passo a passo. Agora aqui. Retirada no local. Vamos editar. Você vai ver que é bem mais simples. Só colocar o título. Que dá de deixar o mesmo. Já está muito bom. Aqui. Status do imposto. Pode botar tributável. Daí tem que colocar aqui o custo. Mas já que você não vai ter custo nenhum. Eu colocaria aqui. Nenhum. Daí aqui. Você já vai vir em zero automaticamente. Salvar alterações. E feito. Já configuramos a retirada no local. Agora aqui. Frete grátis. Editar. Também é bem simples. Olha aqui. Título. Deixo o mesmo. Que já está muito bom. E aqui. Frete grátis requer o que? O que o cliente tem que ter para ganhar esse frete grátis? Então você coloca aqui. Olha. Um cupom válido com frete grátis. Então ele só pode ter frete grátis se utilizar um cupom que você disponibilizou. Beleza. Aqui. Um valor mínimo. Então ele só pode ter frete grátis se gastar 250 reais por exemplo. Em qualquer produto da loja. Então assim ele vai ter frete grátis. E aqui tem a opção de valor mínimo de pedido. Que é essa aqui que a gente acabou de falar. Ou o cupom. No caso. Ele tem que gastar 200 reais se ter frete grátis. Não chegou a isso. Mas ele tem um cupom? Fechou. Beleza. Agora chegou nos 200 reais e não tem um cupom? Beleza. Também pode. É um ou outro. E aqui. Nesse outro aqui. Está dizendo que ele tem que ter os dois para conseguir. Eu prefiro deixar um ou outro. Porque você já vai calcular direitinho. Quanto que ele tem que gastar de mínimo. Para ter o frete grátis. Algo que te dê lucro. Para não sair no zero a zero. Então aqui. Mínimo do pedido. Colocar 200. 199. Ficar mais bonitinho. Beleza. E calcule isso direitinho. Aqui eu estou dando um valor. Só de exemplo. Aqui. Cupons de desconto. Aplicar a regras de valor mínimo do pedido. Antes do cupom de desconto. Eu não vou deixar essa opção aplicada não. Porque se eu quiser. Eu posso fazer uma promoção lá. De produtos que não estão saindo. Um cupom específico. Só para esses produtos. Que não estão saindo de jeito nenhum. E deixar um valor menor. Assim. No exemplo. Com 150. Ele já vai ter acesso ao cupom. E daí vai poder comprar com frete grátis. Então eu não vou aplicar esse valor mínimo aqui para todos os cupons. Porque isso eu consigo configurar dentro do próprio cupom. Então eu vou deixar assim. Título normal. Aqui eu vou deixar valor mínimo ou o cupom. De qualquer forma ele pode ter o frete grátis. E aqui eu já configurei esse valor mínimo aqui. Beleza. Salvar alterações. E agora a gente acabou de configurar as configurações de entrega. Quatro opções muito boas que você está dando para o seu cliente. Não passe muito disso. Senão vai acabar gerando muita dúvida para ele. E nessa dúvida ele pode acabar não comprando. Então. Bora lá para a próxima. Que é pagamentos. A hora de receber o faz me rir. Muito importante. Preste atenção nessa parte. Porque senão. Senão vai estar recebendo dinheiro das suas vendas. Você lembra que a gente instalou o plugin do mercado pago. Agora a gente vai configurar a opção aqui do mercado pago. Você vai ver que por padrão já tem transferência bancária. Tem cheque. Tem pagamento na entrega. E aqui tem as opções do mercado pago. Tem a opção do Checkout Pro e do Checkout Personalizado. Qual que é a diferença de cada um? A diferença é que no Checkout Pro o cliente vai para o carrinho no seu site. E do carrinho ele vai para a inicialização de Checkout. Para poder botar os dados dele e finalizar a compra. O Checkout Pro ele vai fazer isso dentro do site do mercado pago. Então ele vai sair do seu site e vai para o mercado pago. E depois ele volta para o seu site na página de obrigado. Aqui no Checkout Personalizado não. Ele vai para a página de carrinho. E quando finalizar a compra ele vai para o Checkout dentro do seu site. E daí depois a parte de obrigado vem dentro do seu site. Ele só vai continuar fazendo a compra dentro do seu site. Não vai sair dele. Então é muito melhor você usar um Checkout Personalizado. Porque assim o cliente não vai sair do seu site. A chance dele finalizar a compra é muito maior. Então a gente não vai usar esse Checkout Pro não. E aqui ó. Tem mercado pago para Checkout Personalizado. Para cartão de débito e crédito. Boleto bancário. E Pix. A gente vai usar aqui o cartão de crédito. Eu acabei ativando aqui, mas ele só pode ser ativado depois que você clicar nas configurações e configurar ele direitinho. Então vamos aqui em configurações. Importante não esqueça de distribuir credenciais da sua loja. Beleza. Vamos clicar aqui e ir para o passo a passo. E aqui dentro você pode fazer as configurações para poder ativar essa forma de pagamento. Então olha aqui ó. Integre a loja com o mercado pago. Tem que colocar aqui as suas credenciais e token de acesso. No caso aqui são as credenciais de teste. Aqui são as credenciais de produção. Que qual que seria a diferença? Nas credenciais de teste é feita só para você testar uma compra. Não vai ser feita de fato. E aqui quando você vê que está tudo certinho. Você coloca nas credenciais de produção. Que daí realmente vai funcionar. Aí o dinheiro vai para a sua conta do mercado pago. Então você tem que colocar isso aqui. Depois aqui ó. Personalize seu negócio. Aqui tem informações sobre a loja. Aí aqui no caso ó. Nome da sua loja. Aí você coloca aqui. Isso aqui vai aparecer na fatura dos seus clientes. Então é importante colocar tudo direitinho. Aqui identifica a identificação e atividades do mercado pago. Pode deixar isso aqui por padrão. Categoria da loja. Você coloca aqui. A que tem mais a ver com suplementos. No caso vamos procurar aqui. Cadê? Às vezes não tem exatamente o que a gente quer. Então tem que pegar um parecido. Querendo ou não. Mas vamos procurar aqui. Outras categorias. Já que não tem a nossa. A gente vai colocar a opção de outras. Então vamos fechar aqui. Lembrando. Não esqueça de salvar e continuar cada uma. Eu só não vou fazer isso. Porque não adianta. Eu não estou aqui com os tokens aqui. Com a chave e com o token. Para consultar é só clicar aqui que você vai entrar no mercado pago. Eu não vou fazer isso. Se no tutorial vai ficar muito longo. Mas é bem tranquilo. Aqui ó. Configurações de meio de pagamento. Daí aqui você vai depois configurar cada uma. Olha só. São todas as opções que você tem. Essa aqui você não utiliza. Utiliza as do checkout transparente. Então aqui ó. Você pode vir em configurar. Depois. Que vai aparecer todas as opções. Porque não apareceu. Porque eu não coloquei meu token. Não coloquei minha chave de publicação. Então não vai aparecer para mim. Mas para você é só fazer isso. Só colocar aqui o seu token. E chave de identificação. Em teste ou produção. De qualquer forma. Mas depois que o site estiver funcionando. Coloca a produção. Porque assim você recebe o mesmo dinheiro. Colocar aqui para personalizar o seu negócio. Que vai aparecer na fatura do cliente. E aí depois. Você vem aqui. Configurar os meios de pagamento. Aqui você consegue. Aí vai conseguir ativar. E aqui. Teste sua loja de vender. Aqui é uma opção que você tem para fazer. Aqui ó. Está selecionado o modo teste. Porque assim você pode realmente testar. Depois você ativa. O modo de produção. Então depois de fazer todas essas configurações aqui. Você vai conseguir vir aqui nas configurações do e-commerce. Pagamentos. E ativar aqui. Cada opção que você tiver configurado. É claro. Se você configurou só o checkout personalizado para débito e crédito. Só vai ser ativada essa opção. Caso você não tenha ativado. Vai ficar assim ó. Caso você não tenha configurado. Vai ficar assim. Vai ficar só. Parecendo que vai ativar a cinzinha. Mas não vai ativar de fato. Então. O que eu recomendo. Então depois de ativar. Você pode usar o mercado pago. Checkout transparente. Para cartão de crédito e débito. Pode colocar para boleto e lotérica. Que é bem interessante também. E para Pix. Eu vou deixar aqui embaixo. Na descrição. O link de um vídeo que a gente utiliza. Um plugin para Pix. No qual você não paga taxa nenhuma. Aqui você paga uma taxa de 1% se usar o do mercado pago. E a gente não utiliza para nossos clientes. Porque é um custo a mais. A gente prefere usar esse plugin. Que funciona muito, muito bem. E não cobra nenhuma taxa. Agora a gente vai para contas e privacidade. Algumas opções bem interessantes para definir aqui. Então beleza. Olha aqui. Finalização de compra como visitante. Olha só. Tem as opções de permitir que seus clientes efetuem pedidos sem uma conta. Eu não gosto disso. Porque eu quero ter o e-mail dele para poder fazer as automações tudo direitinho. Fora que eu não gosto de vender para pessoas que não criaram uma conta dentro da loja. É um passo a passo muito simples. É só colocar e-mail e senha. Não tem muito mistério. Então é melhor você ter isso aí no seu banco de dados. Então eu coloco como obrigatório. E aqui. Permitir que seus clientes conectem em uma conta existente durante a finalização de compra. Perfeito. É só eu logar no final da compra. Perfeito. É só eu logar no checkout. Aqui. Criação de conta. Permitir que seus clientes criem uma conta durante a finalização de compra. Então. Se ele não tem nenhuma conta e eu estou obrigando ele a ter uma para poder finalizar a compra. É interessante que no mínimo você permita que ele possa fazer uma conta. Só colocar um nome e-mail e criar uma conta no próprio checkout. Beleza. Deixar ativado. É aqui. Permitir que seus clientes criem uma conta na página da minha conta. Também. Perfeito. Super interessante. É aqui. Ao criar uma conta, gera automaticamente o nome do usuário com base em seu nome. Sobre o nome e e-mail. Não. Quero que ele mesmo escolha o nome de usuário dele. Aqui. Quando uma conta for criada, gera automaticamente a senha. Não. Eu quero que ele saiba a senha dele. Não quero gerar uma automaticamente. Senão daqui a pouco ele está esquecendo a senha dele. Aqui. Solicitações de remoção de contas. Aqui tem a opção de remover dados pessoais de pedidos sob demanda. Remover acesso de download sob demanda. Não vou marcar nenhuma dessas. Aqui embaixo. Remoção de dados pessoais. Aqui também não vou marcar essa opção. Aqui embaixo eu vou deixar tudo que está escrito aqui por padrão. Da política de privacidade de cadastro e política de privacidade para finalização de compra. Não vou alterar nada. E aqui embaixo tem essa retenção de dados pessoais. Também não vou alterar nada. Então salvar aqui as alterações. Beleza. Agora vamos vir aqui em e-mails. Show de bola. Aqui em e-mails é muito importante. Porque é o que vai manter seu contato com o cliente após a compra. Então ele quer saber como está o pedido dele. Então tudo isso aqui tem que estar muito bem configurado. Como é que funciona? Aqui você vai ver que alguns destinatários são você mesmo. Vai para o seu e-mail. Então quando você teve um novo pedido e acabou de fazer uma venda. Você vai ser notificado por e-mail. Quando um pedido foi cancelado. A pessoa fez a compra e acabou cancelando o pedido. Saiba lá por que. Você vai ser notificado também. E aqui pedido mal sucedido. Também é você quem vai ser notificado. Caso o pedido não tenha sido bem sucedido. E aqui embaixo. Pedido aguardando. O cliente acabou de fazer a compra. Vai vir esse e-mail para ele. O pedido está sendo aguardado. E aqui embaixo. Processando pedido. Também vai para o cliente. Pedido concluído. Tudo isso aqui vai para o cliente. E é tudo muito importante. Mesma coisa aqui. Notas para o cliente. É um documento super importante. E ele vai receber automaticamente. Sem você ter que mexer em nada. O que dá de fazer aqui. Aqui está o e-mail. Aqui está o tipo de conteúdo. Que não importa. É algo automático. Não tem que mexer nisso aqui. E aqui destinatário. Para prestar atenção para quem vai receber esse e-mail. Você pode vir aqui em gerenciar. Um exemplo. Novo pedido. Vai para mim. Vou gerenciar aqui. Eu posso alterar aqui. O e-mail destinatário. No caso tem que ser para um e-mail que eu queira receber essa notificação. Então o que ele fez. Ele puxou. O WordPress puxou automaticamente. O e-mail que a gente preencheu lá no início das configurações gerais do WooCommerce. Então viu como é importante preencher tudo corretamente. Porque já passa para todos os outros dados e configurações das outras etapas do WooCommerce. Então o e-mail já puxou aqui. Mesma coisa por exemplo. Como aconteceu na entrega. Já puxou automaticamente lá. Os dados de CEP que a gente preencheu nas configurações gerais. Então isso aí que é importante. A gente precisa tentar em cada configuração. Porque se faz uma errada vai acabar gerando erro em outras configurações. Está aqui ó. Já está o e-mail que você preencheu. Mas se quiser pode mudar. Aqui o assunto já vem automático. Você não tem que mudar aqui. O título já vem automático. Aqui cabeçalho do e-mail. Também já está automático. Já está direitinho. Mas se quiser pode mudar. Aqui conteúdo adicional também é possível mudar. Mas já está muito bom. E isso agora é a alterações. O modelo de todos os e-mails. De todos os remetentes. Tanto para você quanto para o cliente. São assim. Você pode alterar. Mas já vem um bom modelo de e-mail. Já vem pronto. Mas se quiser pode personalizar à vontade. Beleza. Vamos voltar aqui. Para e-mails. Então aqui eu vou colocar o nome de quem está enviando esse e-mail. Para o cliente e para você mesmo. Então o que eu vou colocar aqui. Eu não gosto de botar que está loja. Mas eu não vou colocar aqui Power Suplementos. Por que eu não vou colocar Power Suplementos? Porque fica muito. Não tem nenhum toque pessoal nisso aí. Eu prefiro colocar por exemplo. Henrique-Power Suplementos. Porque mostra que tem alguém por trás. Comunicando com esse cliente. E ao mesmo tempo está mostrando que é um representante da marca. Então eu vou deixar assim. Nome do atendente. Ou seu mesmo. Se você é uma empresa de uma pessoa só. E depois o nome da empresa. Dá um toque mais humanizado. E profissional ao mesmo tempo. Aqui. De quem? Aqui está o meu e-mail. Se você usa o e-mail para administrar seu negócio. Perfeito. Tudo bem. Tranquilo. Não tem problema nenhum. Agora. O que vai se comunicar. Entrar em contato com seus clientes. Tem que ser um e-mail profissional. Tem que ser aqui. Olha. Eu vou copiar aqui. Tem que ser. Contato. Arroba. O nome da sua marca. Então aqui seria. Arroba. Power Suplementos. Power Suplementos. Ponto com. Ponto BR. Então. Esse é o e-mail profissional de contato. Você tem que ter um. Se você não tem. Cria um. E depois coloca aqui. Esse endereço. Porque é isso aí que vai passar mais profissionalismo para o seu cliente. Então aqui. Imagem de cabeçalho. É só você pegar o link da sua imagem. E colar aqui. Texto do rodapé. Já vem automático. Também não tem que mudar. Porque aqui cada um vai ter um texto diferente. Isso aqui. É um código que está puxando o texto de cada tipo de mensagem. Então não mexa aqui. E aqui são as cores da identidade visual do corpo de e-mail. Que você pode alterar de acordo com a identidade visual da sua loja. Eu não vou fazer essas configurações muito passo a passo. Porque senão o tutorial vai ficar muito longo. Eu estou mais explicando mesmo. Que é algo muito tranquilo. Que é só você pegar o código da cor e jogar aqui. E aqui embaixo tem ativar e-mail de ideias. Aqui eu não vou ativar não. Beleza. E depois se você finalizar. É só clicar aqui em pré-visualização. E você vai ver o corpo do e-mail. Não vai ter esse conteúdo aleatório aqui. Vai puxar automaticamente o e-mail certinho. O título certinho. E você colocando o link da sua imagem. Vai puxar aqui em cima o link certinho. Então é bem tranquilo. Isso aí vai plotar automaticamente o seu e-mail. É só trocar as cores e botar o link da imagem. Você deve estar se perguntando. Como é que eu pego o link dessa imagem? É só você vir aqui. Biblioteca. E aqui você seleciona uma imagem. Posso pegar aqui o link da imagem. Copiar o URL. E daí eu colo lá naquele campo. Que estava pedindo o link da imagem. É bem tranquilo mesmo. Vamos voltar aqui para o e-commerce e configurações. Que já está quase finalizando essa parte. Agora já fomos e-mails. Integração. Aqui integração não tem nada para você mexer. Já vem tudo perfeito. Não tem nada que você tem que integrar mais. Então vamos passar para essa parte. Aqui em avançado. São configurações mais avançadas. Então não recomendo que você mexa. Fica aqui. Página de carrinho. É uma página mais dinâmica. Digamos. Já está pronta aqui. E já está configurada. Aqui página de finalização de compra também. Já está tudo aqui. Configurado direitinho. Minha conta. Termos e condições de vontade. A gente pode botar aqui. Políticas. Mas nada mais que isso. Não vamos mexer em mais nada. Só isso aqui. Aqui também finalização de compra. Não precisamos mexer em nada. Aqui essas configurações também. Não vamos alterar nada. É algo mais avançado. A gente não vai precisar configurar para o nosso e-commerce funcionar. Ele consegue funcionar perfeitamente sem tocar em nada aqui. A gente só colocou aqui a página de política de privacidade. E vamos salvar as alterações. E agora meus parabéns. Você e eu juntos conseguimos sinalizar aqui. O nosso. Nossas configurações do e-commerce. Algo que é um pilar extremamente importante. Para deixar o e-commerce funcionando. Então agora eu vou ensinar você. A como criar um cupom. Algo que é muito importante para estimular a compra do cliente. Então bora lá. Vou clicar aqui em cupons. Primeiro aqui ó. Marketing. Cupons. E aqui dentro eu vou ensinar você a fazer dois tipos de cupom. Um com valor fixo e um com valor percentual. Então vou colocar aqui adicionar cupom. Ou pode ser aqui também. Crie seu primeiro cupom. Clicar aqui. E primeiro de tudo. Tirar essas notificações aqui. E beleza. Primeira coisa. É colocar o nome do cupom. Então por exemplo. Vamos fazer um de percentual primeiro. Podemos colocar 30 off. 30% de desconto. 30 off. Lembrando que é exatamente esse o código que o seu cliente tem que digitar para conseguir resgatar o cupom. Tá. Aqui descrição opcional não precisa. Eu nunca coloco para falar a verdade. Aqui. Configurações gerais do cupom. Tem as configurações gerais. As de restrição de uso. Que é aquela para você não tomar o prejuízo. Então tem que tomar bastante atenção nessa parte. E limite de uso. Para limitar o uso ou do seu cliente ou de forma geral. No limite de uso do cupom. Mas isso aí a gente vai ver quando chegar nessa parte. Beleza. Aqui em geral. O que a gente tem? Tipo de desconto. Vai ser um desconto em porcentagem? Sim. É esse que a gente vai fazer agora. Mas também pode ser um desconto fixo no carrinho. Pode ser desconto fixo para produto. Não no carrinho geral. Mas beleza. Primeiro vamos fazer o de porcentagem. Aqui o valor do cupom. Aqui 30. 30%. Como o próprio nome do cupom diz. Então aqui embaixo a gente pode permitir. Que o cupom vai dar frete grátis. Além desses 30% de desconto. A gente botou porcentagem e 30. No caso 30% de desconto. Ele pode dar frete grátis também. Eu não vou fazer isso. Senão vai ficar bom demais para ser verdade. Mas lembrando. Caso você queira marcar essa opção de frete grátis. Tem que ter configurado nas formas de entrega. Nos meios de entrega que a gente configurou antes. Agora há pouco. Tinha que ter configurado a opção de frete grátis. Senão não tem como fazer um cupom com essa opção aqui. Até vai ter mas não vai funcionar. Tanto que na hora eu falei. A gente pode deixar essa forma de entrega de frete grátis válida. Para cupom ou para valor fixo. A gente colocou para valor fixo. Um valor mínimo. Perdão. Tanto que na hora de configurar o frete grátis. Nas formas de entrega. Você deve estar lembrado. Que eu falei que a gente podia botar para cupom. Ou também um valor mínimo de compra. Já que a gente botou para cupom também. Vai funcionar no cupom. Mas eu não vou marcar. Beleza. Aqui também você pode botar uma data em que esse cupom vai expirar. Quando ele não vai mais funcionar. Também não vou colocar. Mas é bem interessante. Caso seja uma promoção relâmpago. Por exemplo. Ou que você já tenha um prazo definido. Mas beleza. Configurações gerais foi isso. Colocamos aqui o tipo de desconto. E o valor dele. Aqui embaixo. Restrição de uso. E pelo amor de Deus. Preste muita atenção nessa parte. Porque realmente. É o que salva você daquele prejuízo. Do seu cliente querer se aproveitar dos cupons da sua marca. Então bora lá. Aqui ó. Gasto mínimo. Eu vou colocar um gasto mínimo. Que para ganhar esse 30% de desconto. Tem que gastar no mínimo 299. Vou colocar isso em 99. 299. Beleza. Gasto máximo. Não vou limitar as compras do meu cliente. Deixar assim. Aqui. Uso individual. Então o que seria isso? Seria selecionar essa caixa. Apenas se o cupom não pode ser usado em conjunto com outros cupons. E eu indico que você selecione. Por quê? Porque se a pessoa acabar achando muitos cupons. Ela pode acabar acumulando. Daí vai te dar prejuízo. Provavelmente. Então deixa marcado para ela não acumular cupom. Mesma coisa aqui. Um exemplo. Mesma ideia no caso. Porque não vai funcionar. Se você deixar marcado. No caso aqui ó. Se a gente marcar essa caixa. O cupom não vai ser aplicado em itens e oferta. Então o item já está com 50% de desconto. Ele vai botar mais do cupom de 30%. Então imagina. Era 200 reais. Virou 100. Porque você já deixou em promoção por 100 reais. Ele vai botar mais do cupom de 30% para virar 70. Então de 200 reais. Ficou em 70. Então é interessante para a pessoa não ganhar tanto desconto assim. Então beleza. Deixar essas duas marcadas. Mas não é uma regra. Você vai definir o que vale mais a pena para você. O que vai te dar realmente lucro. E funcionar. E aqui embaixo. Em produtos. É caso você queira limitar esse cupom em produtos específicos. Então não funcionaria nos demais produtos. Apenas esse que você colocar aqui. Mesma ideia aqui ó. Excluir produtos. No caso é o oposto. Você vai deixar para todos os produtos. Menos para os produtos que você colocar aqui. Então é só digitar o nome do produto. A gente não chegou a cadastrar os produtos ainda. Então não vou ter como digitar. Até deve ter alguns prontos aqui. Mas enfim. A ideia é assim. Você digita o nome do produto. E daí aqui aparece ele. Você seleciona. E ele vai ficar excluído. Ele não vai ser válido para esse cupom. No caso. O cupom não vai ser válido para esse produto. Então. Mesma ideia aqui embaixo para a categoria do produto. Você quer que esse cupom seja válido apenas para uma categoria específica? Digita aqui. Ou exemplo. Você quer que esse cupom não seja válido para uma categoria específica? Vai ser válido para tudo. Menos para a categoria X. Só colocar aqui. Aí você excluir a categoria. Um exemplo. Essa aqui. Essa é a única no qual o cupom não vai poder ser aplicado. E aqui embaixo. Caso você queira enviar esse cupom para e-mails específicos. Apenas as pessoas com X e-mail. Vai poder resgatar o cupom. Você coloca aqui o e-mail da pessoa. Isso aqui geralmente é utilizado quando a pessoa pede reembolso. Daí você acaba conversando com ela e diz. Não. Não pede reembolso. Vamos fazer uma troca. Daí a pessoa pode trocar. Como é que seria essa troca? Você pede para ela devolver o produto. Enviar de volta. E daí você dá um cupom para ela de 100% de desconto. Claro. Com o valor máximo. Para ela não limpar a sua loja. Geralmente é para isso que é utilizado. Essa opção aqui de e-mail permitido. E para gasto máximo. Para você dar um e-mail para uma pessoa específica que já comprou, pediu reembolso. E no final você conseguiu convencer ela de trocar e não pedir reembolso. Daí eu só vou botar o e-mail dela aqui. E depois colocar aqui o gasto máximo. No caso, o quanto ela tem direito. Então, basicamente é essa a maior funcionalidade dos e-mails permitidos. Beleza. Vamos aqui embaixo. Limite de uso. Então, aqui tem limite de uso por cupom. O que significa? Se eu colocar 30 aqui, por exemplo. Só vão poder ser utilizados no máximo 30 cupons desses aqui que eu estou criando. Depois não vai poder ser utilizado mais. Mas aí, um exemplo. Uma pessoa pode usar 2, outra usar 5. Quando chegar a 30, deu. Não está limitado por pessoa. Uma pessoa, se quiser, pode utilizar 30 cupons só por rápido. E aqui embaixo, limitar o uso para X itens. Seria um exemplo assim, olha. Com esse cupom você pode ter até 30% de desconto. Mas você vai limitar isso a no máximo 10 itens. Não pode. Se for o décimo primeiro produto, não vai pegar o desconto. Então, isso aqui seria mais para limitar se a oferta for muito boa mesmo. E aqui embaixo, limite de uso por cliente. Então, um exemplo. O cupom é muito bom. Você só está querendo isso. Só está fazendo esse cupom aí para promover mais a marca. E impulsionar vendas. Então, você só vai limitar um cupom por pessoa para não se aproveitar da situação. Então, é só colocar aqui um. Ou dois. Você pode usar no máximo dois cupons. Então, essas aqui são as funcionalidades de limite de uso. Aqui por uso de cupom. Aqui por uso de, no máximo, X itens. Quando você definir. E aqui, por fim, o limite de uso por cliente. Depois de finalizar essas três configurações, é só clicar em publicar que a gente finaliza o nosso cupom. Beleza. Cupom publicado com sucesso. É só voltar aqui em cupons. Daí você vai conseguir ver aqui os dados do cupom. Aqui o código. Aqui o tipo de cupom. Aqui o valor desse cupom. Descrição e ID a gente não chegou a colocar. No caso, descrição a gente não colocou. E ID, no caso aqui, ID do produto. A gente não limitou nenhum produto. Então, não vai aparecer nada aqui. E aqui o limite de uso está infinito. E não foi utilizado nenhum ainda. Porque a gente acabou de criar. E não tem nenhuma data de validade. Agora, tem que querer criar um com valor fixo. Nós vamos botar aqui, por exemplo, 40 off. Por exemplo. Daí aqui vai ser valor fixo no carrinho. Ou fixo no produto, se você preferir. Eu vou botar no carrinho. Daí aqui embaixo, a mesma ideia. Colocar 40. Então, vai ser 40 reais de desconto. Aqui embaixo, posso permitir frete grátis ou não. Posso colocar data de validade ou não. Aqui em restrição de uso. Vou colocar aqui para ela ter 40 reais de desconto. Ela tem que gastar no mínimo 199. Aqui gasto máximo. Não vou limitar. Uso individual apenas sim. Excluir itens e oferta também. Aqui produtos. Não vou limitar nenhum produto. Esse cupom. Não vou limitar esse cupom a nenhum produto. Aqui também não vou excluir nenhum produto. Como pode ser aplicado em qualquer um. Mesma ideia para categorias. Não vou selecionar nada. E mesmo permitido, sumir. Não vou colocar nenhum não. Aqui embaixo, limite de uso. Aqui eu posso limitar no máximo. Um exemplo. Vou botar um limite de 30 cupons. Os 30 primeiros que usarem esse cupom vão ser beneficiados. Depois disso, não vai mais poder ser utilizado. Aqui limite de uso para o cliente. Posso colocar aqui no máximo um. Cada cliente pode usar no máximo um cupom. E publicar. E feito. Foi atualizado com sucesso. A gente vem aqui em cupons. E vamos ver que agora temos dois cupons. E isso pode não parecer, mas ajuda demais para impulsionar as vendas. Se você usar a estratégia correta. Então agora vamos para uma das melhores partes desse tutorial. Que é o cadastro de produtos. Então a gente vai vir aqui em produtos. Todos os produtos. E aqui é uma das partes mais importantes desse tutorial. Como eu estava mencionando. Por quê? É aqui que a gente vai cadastrar todos os nossos produtos. Aqui você vai ver que já tem alguns cadastrados. Que vem junto com o template. Mas já que a gente não está vendendo essas plantas aqui. E sim suplementos. Eu vou excluir tudo. Então vou colocar aqui em selecionar todos. E jogar para a lixeira. Mover para a lixeira. Depois vai adiantar na lixeira e excluir. Exatamente como fizemos com as páginas. Mas não vou perder tempo com isso não. Selecionar aqui de novo. Acho que tinha mais produtos. E mover para a lixeira o resto. Ó, agora foi tudo. Agora a gente vai criar do zero os nossos produtos. Então aqui vou clicar em adicionar novo. Ou pode ser aqui também na barra à esquerda. Adicionar novo. Vai levar para o mesmo lugar. E é exatamente nessa interface que a gente vai começar o nosso cadastro de produtos. Então a primeira coisa aqui é colocar o nome do nosso produto. E embaixo aqui é a descrição. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a minha colinha. Vim aqui em Power Supplements. Que é o nome da nossa pasta de material didático. E aqui em produtos. E aqui a gente tem imagem de todos os produtos. E aqui no nosso material didático. A gente vai ter imagem de todos os produtos. Não pode ficar tranquilo. Você não vai ter que estar catando imagem para fazer esse tutorial. Depois você coloca os seus produtos somente. Mas até lá a gente já faz o teste com esse aqui para fazer um cadastro para fins didáticos pelo menos. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui e vou pegar a minha colinha aqui que está com todos os dados dos produtos. Eu vou cadastrar dois tipos de produtos aqui na sua frente. Vou cadastrar um produto simples e um produto variável. Qual que é a diferença dos dois? Um produto simples é o tipo de produto que não tem variação nenhuma. O variável já tem. Um exemplo. Pode ter um pacote que seja 100 gramas e outro de 500 gramas. Tem variação. Então esse é o produto variável. Primeiro de tudo vou cadastrar aqui um produto simples. Que é o que é mais tranquilo de cadastrar. O variável é um pouquinho. Tem uns passinhos a mais. Mas também é bem tranquilo no geral. Então bora lá. Primeiro cadastrar esse produto aqui. Um way. Copiar aqui. E colar. Beleza. Vou nessa aí. Porque se eu for digitando todas vai demorar bastante. Então para ser mais direto ao ponto é só copiar e colar. Beleza. Então aqui eu já tenho o meu título. E já tenho a minha descrição também. Aqui embaixo a gente tem a alma do produto. São as configurações dele. As principais configurações. Os dados do produto. Então aqui primeiro de tudo a gente escolhe o tipo de produto. Pode ser simples. Pode ser um grupo de produtos. Pode ser um produto externo ou de afiliado. Ou um produto variável. Aqui nesse tutorial como eu disse a gente vai cadastrar um produto simples e um variável. Então primeiro no simples. E aqui a gente tem as configurações gerais desse produto. Então aqui nas configurações gerais eu vou colocar o valor. Colocar aqui que é 159. E está em promoção por 119. Porque aqui eu posso colocar o preço e a promoção. Logo abaixo o estoque. Aqui eu vou colocar o código dele. Colocar qualquer um. Pode ser aqui mesmo. Aqui gerenciar estoque. Então lembra que quando eu estava cadastrando as configurações do produto. Eu tinha a opção de gerenciar estoque. Mas de forma geral para todos os produtos. Então aqui é a mesma coisa. Só que é de forma específica. De produto para produto. Como eu disse isso aí vai variar mesmo. De produto para produto. Então você tem que configurar um por um. Então aqui olha. Colocar a quantidade. Em estoque desse aqui. Colocar que tem 7 unidades. Aqui permitir encomenda. Não vou permitir. Aqui embaixo. Limear estoque baixo. Então é aquela notificação que eu quero receber. Quando o estoque está baixo. Qual que é esse número de estoque baixo? Eu vou definir. Colocar aqui 3. Beleza. Aqui eu posso colocar vendido individualmente. Não vou ativar essa opção. Aqui embaixo entrega. E isso é muito importante. Pelo amor de Deus. Preste bastante atenção. Aqui você não pode errar esses dados. Se não o cálculo do Pratt vai sair errado. E isso não é nem um pouco bom. Então aqui olha. Peso. Vou colocar as 907 gramas aqui. Do produto. Não. De forma alguma. Vai ter a caixa também. Vai ter a embalagem. O pacote que você vai entregar para os correios. Então tem que levar tudo isso em consideração. Colocar aqui. Que é 1 kg. Aqui eu vou colocar as dimensões. Colocar aqui está 20 por 20 por 20. Claro que você vai medir direitinho as dimensões da caixa desse produto. Do pacote. Não faça que nem aqui que só estou jogando os valores para fins didáticos. Então beleza. Aqui embaixo classe de entrega. Eu vou deixar essa mesma. Então aqui. Produtos relacionados. O que seria isso? Você sabe que na maioria dos e-commerces. Tem os produtos relacionados. Que ficam na página dos produtos. Porque além do produto que a pessoa está vendo. Pode ter outros relacionados que também chamem a atenção dela. E consequentemente ela compra. Então. É por isso que serve ao aumentar vendas. Os produtos que você colocar aqui. Vão ser os que vão aparecer em produtos relacionados. Da página desse produto específico. Então já que esse é o primeiro produto que a gente está cadastrando. Não tem como colocar aqui. Porque não tem nenhum produto ainda. Os kits a gente excluiu. Então aqui. Não vamos colocar nada. Nem aqui embaixo. E o que é o venda cruzada? É uma ideia parecida com o aumentar vendas. Mas a estratégia é um pouquinho diferente. Aqui o aumentar vendas. Aparece na página dos produtos relacionados. Se a pessoa não quiser esse. Vai ter outros parecidos. Que ela pode gostar. Aqui não. Venda cruzada são produtos que complementam. Esse que ela já está comprando. Por exemplo. Está comprando um Whey. Aqui no caso. Aparece na página do carrinho. Não vai aparecer outro Whey. Vai aparecer um BCA. Vai aparecer outros produtos. Que complementam. Não iguais. Então essa é a diferença. A gente não vai colocar nenhum produto aqui. Porque como eu disse. A gente não tem outros produtos para colocar aqui. O ideal é depois que finalizar o cadastro de outros produtos. A gente volta aqui. E adiciona. Mas também é bem tranquilo. É só você clicar aqui. Digitar o nome do produto. Que vai aparecer aqui. E seleciona ele. É bem tranquilo mesmo. Tá. Vamos para essa parte então. Vamos para atributos. Já que isso aqui não é um produto variável. É um produto simples. Não tem nenhuma variação. Ele não vai ter atributos. Então a gente não precisa mexer nisso aqui. Em avançada. A gente pode colocar alguma nota na compra. Se fosse um vaso de vidro. Poderia colocar. Produto prágil, por exemplo. Nesse aqui eu não vejo necessidade de colocar nada. Então não vou preencher nada. Aqui ordem do menu também não vou colocar nada. E ativar a avaliação. Vou deixar ativado. Aqui embaixo é a nossa breve descrição. Aqui a gente colocou a descrição completa. Agora aqui embaixo a gente vai colocar um resumo dela. Pode ser um exemplo aqui. Suplemento que ajuda na formação. Até aqui. Uma breve descrição. Ou também você pode escrever de alguma forma diferente. Mas tem que ser algo mais resumido. Não pode ser muito grande não. Beleza. Então aqui a gente já tem nossa breve descrição. E aqui. Na barra atral direita. A gente tem a opção de publicar. Tem como você publicar. No caso. Cadê aqui? Publicar imediatamente. Ou agendar a publicação. A gente vai publicar imediatamente. Então. Deixar aqui imediatamente. Aqui embaixo. Categorias do produto. Então já que a gente não vai utilizar nenhuma delas. Clicar aqui em adicionar nova categoria. Colocar aqui. Way. Beleza. T2H aqui. Fechou. Adicionar nova categoria. Agora. Já veio selecionada. Essa que a gente vai utilizar. E aqui você pode colocar tag no produto. Pode ser por exemplo. Produtos destaques. Destaques. A adicionar aqui. Beleza. Já foi adicionado. Aqui embaixo. Configurações do astro. A gente não vai mexer. Pode até ocultar. Imagem de saque do produto. Então. Aqui eu vou adicionar a imagem do produto. Eu vou clicar aqui. No material didático. Vou achar essa imagem aqui. Fazer download. Ó. E só arrastar pra cá. E. Feito. Agora só. Definir como imagem do produto. E aqui embaixo. Você pode colocar outras imagens também. E vai ter que ficar arrastando embaixo do produto. Pra pessoa poder analisar melhor o que ela tá comprando. É bem tranquilo. É só você clicar aqui. Adicionar outra imagem. Ou pegar uma que já existe. E ir adicionando. Você pode adicionar mais de uma a propósito. Ó. Só dar o control. E clicar. E você pode adicionar tudo isso aqui. Mas eu não vou adicionar porque a gente só tem essa. Mas se quiser. Fique à vontade. Então. Vamos publicar esse produto. Fechou. Foi publicado com sucesso. Agora a gente vai adicionar outro produto. Um produto variável. Pra você ver como é que se faz esse tipo de cadastro. Então a primeira coisa que eu vou colocar aqui. É o título. Já vem agora a descrição completa. Deixa eu pegar aqui. E. Feito. Descrição completa. Agora aqui embaixo. Os dados do produto. Só que produto variável. Beleza. Então aqui. Em código. Seria o código desse produto variável. Como um todo. Depois a gente vai ter que colocar um código pra cada variação também. Então aqui eu vou colocar uma aleatória. E aqui gerenciar estoque. A gente não vai gerenciar estoque. Por quê? Porque isso aqui seria pra todos os produtos. Já que cada variação vai ter um estoque específico. A gente não vai generalizar isso aqui. Então. Não precisa preencher nada aqui. Que é vendido individualmente também não. Aqui embaixo. Entrega. A gente pode preencher aqui os dados. Porém. Cada um vai ter suas dimensões e peso. Porque o que vai variar nesse produto. É as gramas. Uma é 150 e a outra é 300 gramas. Então. Pode variar no comprimento da caixa. E também vai variar no peso. Isso aí é certo. Vai variar. Agora a caixa. Essa caixa é um pouquinho maior mesmo. Usa a mesma de 300 por de 150. Tranquilo. Não vai variar. Mas já que o peso varia. Não precisa preencher aqui. Porque a gente vai fazer isso pra cada produto. Então aqui ó. Produtos relacionados. A gente pode adicionar aqui o que a gente acabou de colocar. O EI. Ó. O EI. Vou colocar o mesmo aqui embaixo. A gente não tem outro. Aqui ó. O EI. Beleza. Então esse aqui vai aparecer na página do produto. E aqui na página do carrinho. Então aqui. Atributos. Então aqui a gente vai ter que criar esses atributos. Porque essas vão ser as variações do nosso produto. Então aqui ó. Vou adicionar atributos do produto. E aqui vou colocar tamanho. Aqui vou colocar visível na página do produto. E aqui usado para variações. Então ó. Vou colocar aqui 150 gramas. 150 de gramas. Vou colocar esse separador aqui. E agora vou colocar 300 gramas. Perfeito. Salvar atributos. Show. Aqui tem tamanho. Vai ter um de 150 e outro de 300 gramas. Aqui embaixo agora variações. A gente vai fazer isso aqui ó. Criar variações para todos os atributos. Então vai ter variação por de 150 e por de 300 gramas. Então aqui ó. Pera ok. E automaticamente vai gerar as duas variações. E feito ó. Aqui o de 150 e aqui o de 300. Então aqui ó. A gente vai poder colocar a imagem dele. O código dele. Aqui a gente pode colocar o gerenciar estoque. Colocar todas as configurações de estoque desse produto. E aqui o restante das configurações. Isso para cada um. Tem que fazer para os dois. Então beleza. Primeira coisa aqui. Imagem. Eu vou baixar os dois aqui. O de 150 e o de 300. Beleza. Vou clicar aqui. Já vou jogar os dois. Só tem que ver qual que vai selecionar. Acho que seleciona aqui o segundo. Esse primeiro aqui. E aqui o código. Vou colocar qualquer um. Você vai ter sua organização por códigos SKU. Então aqui eu estou colocando bem genérico mesmo. Então aqui ó. Habilitado. Baixado em virtual não é. Gerenciar estoque. Tá. Colocar aqui o preço. Colocar aqui 89. Vou não colocar nenhuma promoção. Quantidade em soque. Colocar aqui 9. Permitir encomenda. Não vou permitir. Limear de soque baixo. 3. Peso. 150 gramas. Mas pode arredondar para 200. Caixa pesadinha. Não vai ser isso na realidade. Tem que pesar direitinho. Mas já que é para fins didáticos mesmo. Vou botar 200 kg. 0.0.2. Tem que se ligar nisso aqui. Tá em kg. Não tá em gramas. Aqui ó. Dimensões. Colocar 20 por 20 por 20. Lá se entregar. Deixar isso aqui. E descrição. Não precisa ser nenhuma descrição a parte. Vou deixar a mesma para todos. Aqui ó. Vai pegar essa descrição aqui para todos os produtos. Para todas as variações. Então não vou fazer nenhuma especial. Porque só vai mudar as gramas. Então não vai mudar nada de importante. Vamos ver aqui em cima. Se eu não coloquei as gramas aqui. Não. Não cheguei a colocar uma grama. Que é 150 ou 300 gramas específico. Então isso aqui vai servir para ambas as variações. Beleza. Agora aqui embaixo. Já terminamos isso aqui. Vamos ocultar para não ficar muita coisa aberta aqui. 300 gramas. Pegar essa imagem aqui. SKU. Beleza. Acho que isso aqui já coloquei o código. Feito. Habilitado. Gerenciar estoque. Aqui o preço. Colocar 150. Tem promoção por 130, 129. Quantidade de estoque. Tem 5. Não vamos permitir encomenda não. Aqui. Limear estoque baixo. Colocar 4. Pouco estoque. Aqui. Peso. Então seria 300 gramas. Mais o peso da caixa. Colocar 350. 350 gramas. 0.35. Beleza. Comissões. Colocar a mesma do outro. 20, 20, 20. Aqui. Classe de entrega. Deixar essa aqui. E descrição. Não vou colocar nenhuma. Já vai ficar a mesma para ambos. Então salvar alterações. Show de bola. Agora vamos pegar aqui um resuminho. Um suplemento essencial. Vamos até aqui. Beleza. Vamos colar. E botar uma usco aqui. Beleza. Vamos para essa barra lateral direita aqui. Fique tranquilo. Vamos publicar imediatamente. Que categoria. Vamos colocar. VCA. Copiar. E aqui a gente cola. Adicionar a nova categoria. Adicionar. Beleza. Já foi aqui. E colocar destaque também. Mas você pode criar outras tags. Para segmentar melhor os produtos. Aqui eu vou deixar assim. Destaque. Já está criada. Então não tem que adicionar. Só clicar aqui. Ah não. Não tinha que adicionar. Aqui. Beleza. Aqui nós tivemos que criar e adicionar. Essa aqui só tive que adicionar na verdade. Aqui. Complicações do Atra não. Aqui. Definir a imagem do produto. Essa imagem que vai aparecer primeiro. Naquela grade de produtos. E também na parte do produto. Antes da gente selecionar. Uma variação específica. Então pode ser qualquer uma das duas. Na verdade. Vou colocar essa aqui. Beleza. Galeria. Não vou colocar galeria não. Porque quando escolher a variação. Já vai aparecer uma específica de cada um. E não tem outras imagens. Desse mesmo produto aqui. Para colocar aqui embaixo. Mas você que tem outras imagens. Coloque. Isso aí é uma vantagem a seu favor. Então. Aqui. Publicar. Então. Prontinho. Vamos ver aqui como é que ficou esse produto publicado. Tem que visualizar aqui. Visualizar alterações. Ó. Então é assim que ficou o nosso produto. Após cadastrar ele. Aqui. Alguns dados aqui. Aqui na esquerda a imagem dele. Aqui o valor. Aqui a breve descrição. Aqui a gente vai escolher a variação. Ó. E aqui já saiu o valor de acordo com a variação. Se eu escolher esse outro. E aí vem essa outra imagem aqui. E outro valor. E aqui. Você vê que já mudou a disponibilidade dele. Porque eu coloquei. Valores diferentes para o estoque de cada um. Aqui embaixo alguns dados. Aqui a descrição completa. Aqui a informação adicional. E aqui avaliações que ainda não tem. E aqui embaixo. Ó. Você também pode gostar de. E aqui está o produto que a gente adicionou. O EI. Então show de bola. Está super completo aqui a nossa parte de produto. O outro ficou na mesma ideia. Só muda que não tem essa variação aqui. Então agora que a gente finalizou. O cadastro de dois produtos diferentes. Os dois que você tem que saber para cadastrar. No seu e-commerce. Eu vou cadastrar mais quatro produtos. Para não ficar muito vazio. Porque se a gente vir aqui. Vai ver que tem só dois produtos cadastrados. Isso é muito pouco. Eu não vou construir uma página inicial. Com só dois produtos. Vou deixar com no mínimo seis. Então vou cadastrar mais quatro produtos. Mas para o vídeo não ficar muito lento. Eu vou cortar esse vídeo. Para você não ter que acompanhar o cadastro. Eu fazer esses cadastros mais quatro vezes. Então assim que eu finalizar aqui. A gente segue com o vídeo. E feito. Acabei de cadastrar todos os produtos que a gente precisa aqui. Para já ter uma base. Para desenvolver a nossa página inicial. Mas antes. Só mostrar para você. Como é que a gente adiciona outras categorias. Eu mostrei como fazer isso dentro da página do produto. Mas caso você queira adicionar de outra forma. Só vem aqui. Em produtos. Categorias. E também para a gente deletar as outras. Porque a gente não vai usar nenhuma daquelas de Plumper. Então. Vou selecionar todas aqui. Só vou tirar a do BCA. A gente foi só a do BCA. Criou outra também. Aqui ó. Do A. E essa aqui também. Não vou excluir essas. Só as que já estavam no site antes. Aqui ó. Excluir. E aplicar. Então a gente vai ficar. Só com a do BCA. Do A. E sem categoria. Essa aqui. Acabei esquecendo. Excluir aqui também. E para adicionar categoria. É muito simples. Só você colocar aqui o nome dela. O RL. Se ela é uma categoria ascendente ou não. O que que seria isso? É uma subcategoria. E aqui embaixo a descrição. Eu geralmente. Só coloco o nome e o RL. Descrição não. E se for uma subcategoria. Você coloca aqui. De qual subcategoria ela é. Daí você coloca. A categoria principal dela. E aqui embaixo. O tipo de distribuição. Deixar padrão. E você também pode colocar uma mini. E você também pode colocar. Uma miniatura. Só que isso aí. Não influencia na página do produto. Você vê lá que está embaixo o nome da categoria. Não a imagem dela. Então em si. Fica capitulando. Nome. O RL. E se tem categoria ascendente ou não. Daí é só adicionar. Mesma ideia para as tags. Aqui ó. Pode ir adicionar. Colocando o nome. E o RL. Descrição não precisa. Só clica aqui. E adicionar. Assim você cria mais categorias. E tags para segmentar cada vez melhor. Os seus produtos. Então. Bora lá. E agora. A gente vai para a quarta etapa. Que é nada mais nada menos. Que desenvolver o layout da página inicial desse e-commerce. Que é a melhor parte da minha opinião desse tutorial. A gente vai colocar a mão na massa mesmo. Mas o que a gente tem que fazer nisso aí? A gente tem que configurar o menu. Tem que configurar o corpo da página inicial. E também depois o footer. Então eu vou vir aqui em aparência. Antes de diretamente configurar a página inicial. Eu vou vir aqui em aparência para configurar o menu. Então cadê ó. Aqui aparência. Menus. Eu não vou configurar aqui a estética do menu. E sim o que vai ter nele. Você vai ver aqui olha. Página inicial. Plantas. Sobrenóis. E contato. Eu vou excluir esse plantas aqui. Vou remover ele. E vou adicionar a página loja. E minha conta. Adicionar o menu. Então vai ficar aqui em página inicial. Deixar a loja no lado. Ó. Sobrenóis. Contato. Aqui minha conta na frente. Então vai ficar essa ordem aqui. Lembrando. O que que é quando fica pro lado aqui o menu? Quando fica recuado. Significa que vai ser sub-item do item que tá acima dele. Então aqui tá página inicial. É um item do menu. Aqui loja. É um item do menu. E aqui é um sub-item. Quando eu passar o mouse em cima de loja vai aparecer o sobre-nóis. Mas já que nenhum vai fazer parte do sub-menu. A gente não vai configurar isso pra nenhum. Então só deixar nessa ordem aqui. Página inicial. Loja sobre nós. Minha conta. E contato. E atualize. Nunca esqueça de atualizar as alterações. Mas ainda na página inicial. Quando a gente configurar. E agora eu vou mostrar pra você como é que tá a loja até o momento. Você vai notar que a loja que a gente colocou não ficou legal. O fundo é escuro e ficou logo escuro. Vou colocar outro lugar. Uma branca. Então aqui ó. Aparência. Personalizar. E aqui a gente vai no painel do tema. Aqui em personalizar. Esperar carregar aqui. E feito. Acabou de carregar. Então eu vou vir aqui em construção de cabeçalho. Vou vir aqui em cabeçalho transparente. E aqui eu vou trocar essa loja aqui. O ícone que eu tinha colocado eu vou deixar. Vou botar essa aqui. Mudar imagem. Vou vir aqui no nosso material complementar. Vim aqui em logo e ícone. Aqui ó. Fazer download dessa logo. Fazer download. Espera aí. Vim aqui. E arrastar pra cá. Beleza. Tá carregando aqui. E feito. Escolher a imagem. Você vai ver que já vai melhorar muito aqui ó. Olha como deu um destaque bem maior. Claro que a gente também pode aumentar aqui a largura da logo. Deixa um pouquinho maior aqui. Ó. 160 tá bom. 159. Beleza. Já assim. Show de bola. E agora a gente vai alterar o ícone. Então eu vou vir aqui. Vou voltar. Pra onde eu tava. A gente vai selecionar essa opção de cabeçalho transparente. E trocando ali a logo. Alterou aqui. O que eu vou fazer agora. Vou vir em menu principal. Vou vir aqui em título do site logo. Aqui a gente precisa alterar. Porque ela já ficou com a logo branca aqui. E aqui embaixo a gente vai colocar o ícone. Então eu vou vir aqui. Nosso material didático. Fazer download desse aqui. Download. E colocar a imagem. Então é só selecionar. Você vai ver que agora tá aparecendo aqui o nosso ícone do site. Não tá aquele globo que aparece pra todo mundo. Já ficou algo mais personalizado. Então bora lá. Vou publicar isso aqui. E agora a gente vai pra página inicial mesmo. Fazer a edição do corpo da página inicial. Então eu vou voltar. Tá nesse x aqui. E pronto. Vamos vir aqui em páginas. Todas as páginas. Procurar aqui a página inicial. Página inicial. Aqui ó. Editar pro Elementor. Então vou explicar brevemente pra você. Como é que funciona aqui no Elementor. Aqui a gente tem essa barra lateral esquerda. Que tem todos os elementos. Que dão funcionalidades a nossa página inicial. Seja um título ó. Que é um título. A gente pode arrastar e botar outro título. Mesma coisa se você colocar um texto. Se você colocar um vídeo. Uma imagem. Um botão. Tudo isso segue a mesma ideia. E aqui é onde fica a nossa página. Onde a gente vai jogando os elementos. E organizando tudo. E fazendo as devidas edições. E aqui você vai notar que tem um contorno azul aqui na volta. Essa aqui é a nossa seção. É onde está todos os elementos contidos nela. Dentro da seção. E dentro de cada seção. Ó. Selecionei aqui a seção. Editar seção. Dentro de cada seção. Tem as colunas. Pode ter mais de uma coluna. Eu já posso clicar aqui ó. Tem duas colunas. Mas eu não quero duas colunas aqui. Senão vai bagunçar. E dentro da coluna. Aí sim. Aí tem os elementos. Os widgets. Que a gente chama. Que são esses elementos aqui ó. No caso como eu disse. Título. Seção interna. Imagem. Texto. Tudo isso. E aqui eu posso editar cada um. É só clicar no mapzinho aqui. Que eu posso editar o it. Todos são a mesma base. Tanto seção. Coluna. E qualquer o it. Tem conteúdo. Que como o próprio nome disse. É o conteúdo do elemento. Do it. Aqui no caso o título. Eu posso alterar o que está escrito nesse título. Beleza. Aqui eu posso colocar um link. Para esse título. Posso escolher um tamanho. Um tipo de tamanho aqui para ele. Mas isso aí. A gente vê melhor em estilo. Aqui tem essas configurações de alinhamento também. Então aqui é a parte de conteúdo do it. Tanto do it. Quanto para a seção. Quanto para a coluna. Também tem o estilo. Que é configurações. De cores. Tipografia. Se for de imagem. A gente também pode fazer breves configurações dela. Isso aqui vai variar de elemento para elemento. É claro. O botão. Vai ter configurações de conteúdo diferentes. E de estilo também vão ser diferentes. Porque isso vai variar de elemento para elemento. Aqui também depois tem as configurações avançadas. Que daí é espaçamento. Que a gente vai mexer mais. Margem e paging. E aqui embaixo a gente realmente não vai usar para nada. Talvez a gente use um detalhezinho aqui de baixo. Mas acredito que a gente não vai utilizar nada disso nesse tutorial. Então aqui a gente vai usar mais conteúdo e estilo. Avançado é mais as margens e o paging. Esses espaçamentos mesmo. Então bora lá. Vamos alterar essa imagem de fundo aqui. Então eu vim em estilo. Selecionei a seção. Estou vindo em estilo. Aqui eu vou alterar a imagem. Vou vir aqui no nosso material didático. Vim aqui em banners e capa. E selecionar essa imagem aqui. Fazer download de todas. E já vou para todas. Download. Download. Beleza. Para todas para cá. Então acabou de carregar aqui. Já está selecionada. Só inserir imagem. E você vai ver que já ficou outra coisa. Ficou com bem mais cara de compra de suplementos. Não de plantas. Então a gente vai seguir nessas edições aqui. Então eu não vou criar esse botão de comprar. Vou excluir ele. Então agora. Lembre-se disso. A cada passo que a gente fizer. A gente vai fazer a devida atualização. Porque caso acabe a internet. Ou caia a luz. A gente vai ter tudo salvo. Então. Beleza. Aqui eu vou colocar. Algo mais chamativo. Vou colocar frete grátis. Vou colocar aqui. Colocar aqui. Frete grátis. E aqui em cima. Eu vou colocar. Para compras. Acima de R$229. Beleza. Agora eu vou trocar a ordem. Não sei porque não está puxando. Mas não tem problema. O que eu vou fazer. Selecionar aqui. Navegador. E aqui eu vou alterar a ordem dos títulos. Beleza. Trocou. Fechar aqui o navegador. Ficou de bola. Então aqui eu vou editar um pouco. Esse frete grátis aqui. Sabe por que ficou grátis grátis? Deixa eu ver se não está. Para traduzir aqui. Para fazer para português. Aqui ó. Deixar em idioma detectado. Assim não tem. Não tem risco. Aqui ficou grátis grátis. Espera aí. Frete grátis. Tinha copiado errado. Beleza. Vamos tocar aqui. Tá. Seria isso o Nick Witch. Já coloquei o conteúdo dele. Vai ser frete grátis. E está centralizado. O que eu vou fazer agora. Mexer em estilo. Vou trocar essa cor aqui. Para um aranja mais chamativo. Vou trocar esse outro aqui. E alterar a tipografia dele. Colocar aqui 50. Quanto não? 90. Colocar um peso maior aqui. Para ficar mais negrito. Talvez uns 700 que bom. Deu na mesma. Beleza. Agora eu vou aumentar aqui. A tipografia. Desse título aqui. Vou colocar. 20. E deixar um peso menor. E 500 fica bom. Deu na mesma. E vou aumentar aqui um pouquinho. Até ficar na mesma. Linha aqui. Ó. 34 ficou excelente. A gente pode juntar um pouquinho mais os dois. Então agora a gente fez o avançado. Vou vir em avançado. Clicar aqui na margem. Ó. Aqui fica tudo padrão. Então se eu aumentar aqui. Vou aumentar para todos os lados. Eu não quero isso. Vou aumentar só para um. Então deixar aqui branco. E reduzir aqui o espaço superior. Ó. Menos 30 ficou bom. Ó. Show de bola. Então beleza. Vamos seguir para a próxima seção agora. Aqui embaixo vai ser os nossos produtos destaques. Então clicar aqui. No título. E colocar nossos. Deixa eu tudo mais. Nossos destaques. E agora que a gente alterou esse título aqui. Vamos para esse botão aqui. Aqui a gente vai alterar o texto dele. Aqui a gente vai colocar. Comprar. E ficou minúsculo. Mas de qualquer forma já está curado. Vai ficar tudo em maiúsculo aqui. Comprar. Beleza. Então aqui embaixo a gente vai colocar os nossos produtos. Beleza. Acabei de colocar esse título aqui. Para o botão. Só que aqui ele não tem nenhum link. Então você tem que linkar ele para a sua loja. Para colocar aqui o link da sua página da loja. Então o que você vai fazer? Você vai vir aqui no painel do WordPress. Sair para o painel. Abrir uma nova aba aqui. Para não sair de onde estamos. Beleza. Daí aqui em páginas. A gente vai pegar a URL da nossa página da loja. Então aqui. Loja. Qual que é a URL? Está aqui. Loja. Então é o nome do nosso site. Barra. Loja. Vou colocar aqui. Ctrl C. Vim aqui nesse botão aqui. Ctrl V. Barra. Loja. Com tudo em maiúsculo. Loja. Perfeito. Quando você clicar aqui. Ela vai para a página da loja. Diretamente. E aqui embaixo. Temos a nossa grade de produtos. Nela. A gente vai configurá-la. Por meio de um shortcode. Que no caso. Esse aqui. Se a gente aplicar. Não vai vir nada. Por quê? Vou explicar como é que ela funciona. Aqui a gente tem. Nossa limitação de produtos. No caso. Vão ter seis produtos. Aqui o número de colunas. Então. A gente vai ter três colunas. Com seis produtos. No caso. Três colunas. E duas linhas. Para fechar seis produtos. Aqui embaixo. A gente está ordenando por ID. E aqui. Está dizendo que vai ordenar. Por ordem decrescente. Agora aqui embaixo. Está dizendo. Que a gente vai conseguir visualizar. Visualizar. E aqui está. Segmentando por categoria. Uma categoria antiga. Daquela loja. De plantas. Então. Isso aqui. Não vai segmentar nenhum dos nossos produtos. Até porque a gente escolheu essa categoria. E não tem nenhum produto nosso. Que a gente colocou aquela categoria antiga. Então a gente vai. Tirar isso aqui. Se eu colocasse a categoria Whey. E aparecesse produtos que fossem Whey. Se eu colocasse a categoria BCA. E aparecesse só os BCA. Mas. Já que a gente não tem seis produtos de só uma categoria. Vou deixar todos aqui presentes na parte inicial. Então aqui. Quando eu aplicar. Vai carregar aqui. Pode não aparecer aqui. O importante é que apareça para quem está visitando o site. Então clicar aqui em ver alterações. Você vai ver que está aqui todos os nossos produtos. Beleza. Foi de bola. Então vamos seguir aqui. Agora eu vou trocar essa imagem aqui. Selecionar aqui a seção. Vim estilo. E aqui. Trocar imagem. Vamos na biblioteca de mídia. Já adicionou tudo. E selecionar isso aqui. Foi de bola. Ficou outra coisa. Só vou diminuir aqui a altura da seção. Porque ficou bastante espaço sobrando. Então vou vir aqui em avançado. E reduzir aqui. Aqui está 40. Não. Aqui está 40 superior ou inferior. Então agora eu só vou reduzir essa altura aqui que está sobrando. Acredito que está em coluna aqui. Essa altura a mais. Então vem em avançado na coluna. E está 120 para cima. E 120 inferior sobrando. Então vou colocar aqui uns 80. 80. 80. Ficou de bola. Ficou bem melhor. Não tem que dar muito scroll para cima e muito scroll para baixo. Está funcionando bem agora. Beleza. Agora eu vou trocar esse conteúdo aqui. Então vou copiar aqui. Vou botar aqui nossa história. Aqui em cima. Vou colocar um pouco sobre a nossa história aqui. Vai complementar bem um título ao outro. Um pouco sobre nossa história. E aqui eu vou colocar uma breve descrição da história da marca. E quando a pessoa quiser, ela pode clicar aqui em saiba mais. Até escrever aqui. O botão saiba mais. No qual a pessoa vai ser linkada para a página sobre. Só colocar o RL do site. Pega aqui o RL. Voltou só um L aqui. Então vou colocar aqui L. Control V. Está o link do site. Da loja virtual. Botei barra. E agora vou colocar sobre. Que é o link que a gente tinha colocado antes. Se você colocou sobre nós, coloca sobre nós. Se não me engano, eu acho que eu coloquei sobre nós. Vou colocar aqui. Mas depois vamos revisar aqui. Cadê sobre nós? Está aqui embaixo. Aqui, sobre nós. Sobre nós. Então é assim que a gente vai colocar. Copiar e colar só para garantir. Beleza. Certinho. Quando clicar aqui, vai para a página sobre. Onde tem mais conteúdo sobre a marca. Beleza. Então vamos trocar isso aqui. Copiar aqui. E beleza. Deletar o que tem aqui. E colar. Show de bola. Então aqui conseguimos fazer uma bela sessão. Muito a ver com a temática da loja. Onde a gente consegue falar uma breve história da marca. Onde se a pessoa quiser, é só clicar aqui. Vai para a página sobre. E você tem que configurar a página sobre para colocar mais conteúdo nela. No caso, está tudo pronto. Exatamente como a página inicial. É só ir trocando as imagens e os textos. Como eu estou fazendo aqui. A página inicial é a mais difícil de todas. Se você conseguir fazer ela, consegue fazer qualquer uma. Então, bora lá. Vamos para a próxima sessão. Aqui é a sessão de depoimentos. Então vamos colocar aqui o que nossos clientes dizem. Aqui você pode colocar o depoimento, imagem e nome de cada cliente. Aí você deve dizer, pô, ele não tem depoimento. Então você pode simplesmente excluir essa sessão. Ou vir aqui em avançado. Você disse na sessão. Vem em avançado. Responsivo. E ocultar a sessão para todos os modos. Para computador, tablet e celular. Aí depois quando você tem depoimento, só desocultar ela. E aí substituir aqui o conteúdo. Eu vou deixar esse que já está aqui por padrão. Que está esse texto genérico aqui. Por quê? Porque vai variar de muito de e-commerce e de-commerce. Cada um vai ter seus depoimentos. É só substituir nesse espaço aqui. Seleciona aqui no lapizinho aqui. Essa sessão de depoimentos. Esse widget de depoimentos. E coloca aqui o seu depoimento. Coloca a imagem da pessoa. Ou não. Caso ela não permita. É só clicar aqui para remover. Não vai ter nenhuma. E aí aqui embaixo você coloca o nome da pessoa. Só colocar aqui o nome. Caso não, ctrl z aqui e deixar a imagem. Mas caso você não tenha essa permissão. Só remover a imagem. E você vai ver que vai ficar uma sessão muito bacana. Olha só o resultado que chega. E aqui nessa sessão. A gente vai colocar um banner de fundo. Bem mais a ver com a nossa temática. Com o nosso e-commerce de suplementos. E vai ser esse aqui. Show de bola. Eu ainda vou deixar esse fundo fixo. Aqui ó. Em anexo. Repetir. Aqui ó. Em anexo. Só colocar fixo. Daí fica esse efeito bem legal aqui ó. Quando a pessoa der o scroll para tiver que ir descendo. Vai ficar esse efeito bem bacana. Show de bola. O que eu vou fazer agora é alterar esse conteúdo escrito. Então primeiro aqui eu vou botar se apresse. Beleza. Para colocar últimas unidades. E aqui nesse texto menorzinho aqui. Vou colocar produtos com até 70% de desconto. Então copiar aqui. E colar. E aqui embaixo eu vou colocar aproveitar. Tudo em caixa alta. Aproveitar. Beleza. Então agora a gente pode dar uma editada aqui nessa fonte. Essa aqui eu vou botar em laranja. Para dar um destaque. Ó. Esse laranja aqui. E podemos aumentar um pouquinho ela. Ah. Não tem um pouquinho. Mas ficou muito bom. Beleza. E aqui esse botão. O que a gente pode fazer? Pode vir aqui em estilo. Trocar a cor do texto. Deixar branco. Aqui ó. Branco. Aqui o fundo. Eu vou deixar transparente. E eu vou colocar uma borda. Então aqui vai ficar essa borda. Deixa eu trocar a cor dela. Ficar esse laranja mais suave. E o texto no final das contas eu vou deixar laranja também. Vai ficar mais bacana. Olha só o resultado que chegou. Ficou bem interessante. A gente pode mudar só um pouco a tipografia. Tá bem... Pode aumentar um pouquinho mais. Deixar um negrito aqui. Então eu vim em tipografia. Vou colocar um peso. 600. Ó. Já deu uma vida aqui. Vou colocar uns 20. Ficou muito grande. Diminuiuí para 16. Perfeito. Agora ficou outra coisa. Agora a gente pode colocar o hover. Quando a gente passa o mouse em cima. Vamos aqui. Deixar um fundo laranja. Aqui a borda também é laranja. Aqui no caso é a borda do hover. Colocar a laranja também. E a cor do texto deixar branco. Para se destacar. Beleza? O fundo não está laranja. Deixa eu alterar aqui. Aqui. Aqui o fundo laranja e a cor do texto deixar branco. Ó. Agora ficou show. O pessoal desce aqui e vê últimas unidades. 70% de desconto. E ainda fica esse efeito bem bacana aqui em cima. Beleza? Agora a gente vai para a próxima sessão. Que é dos benefícios de comprar no nosso e-commerce. Show de bola. Então aqui. Primeira coisa. Pagamento seguro. Pagamento seguro. Show de bola. Agora a gente vai colocar aqui embaixo uma breve descrição de porquê do pagamento aqui é seguro. Então. Deixa eu pegar aqui na minha palinha. Colocando. Não é nem justificar. É mais confirmar. Colocar aqui. Seus dados estão protegidos aqui dentro. Beleza? Agora aqui vamos para o próximo. Que vai ser frete grátis. Então deixa eu pegar aqui. E colar. Frete grátis. E eu também vou colocar uma breve descrição dos termos desse frete. Claro que eu não vou colocar uma política de privacidade inteira. Só uma política de frete aqui dentro. Vou colocar uma breve descrição. Você inclusive pode colocar aquele asterisco. Que eu estou procurando aqui no meu teclado. Esse asterisco aqui. Significa que a pessoa pode consultar melhor a página de políticas. Então. Beleza. Mas aqui já está bem esclarecido. Acima de R$ 250 para a região sul e sudeste. Porque eu sou do sul para mim valer mais a pena isso. E acima de R$ 400 para todo o Brasil. Aí você vai ter frete grátis mesmo. Estando no Nordeste por exemplo. Então aqui para o próximo. Esse aqui vai ser suporte. Então. Vou pegar aqui. Esse aqui também não precisa usar cola. Suporte é bem rápido de estar. Suporte. Beleza. E aqui embaixo eu vou deletar. E aí sim eu vou colocar a minha cola. Pegar aqui. E colar. E sair em dúvida sobre produto. Estamos aqui. Beleza. Então aqui eu só vou trocar esse ícone aqui. Porque essa mão com o coração não tem nada a ver com suporte. Vou botar o WhatsApp aqui. Que assim já subentende. Eu não tenho o que dizer nada que o suporte por WhatsApp. Só envia o ícone. O ser humano que está vendo isso sabe que é o WhatsApp. Não preciso botar que é por WhatsApp. Olha aqui. Isso aqui já fala por si mesmo. E aqui ele sabe que a gente está à disposição. No caso o usuário. Então finalizamos aqui a nossa página inicial. Olha só o resultado que nós atingimos. Ficou muito legal com esse. Com essa logo branca aqui. Sobre esse fundo. O menu também ficou muito bem encaixado aqui. Os títulos. Aqui a sessão de produtos. Claro que a gente está na página do Elementor. Então não está mostrando ainda. Mas aqui a gente consegue ver como é que ficaram os produtos. Aqui embaixo aqui um pouco sobre a nossa história. Ficou muito bacana. Aqui os depoimentos. Aqui essa urgência. Aqui esse banner dizendo para a pessoa comprar. Porque são as últimas unidades. Está com bastante desconto. E aqui embaixo os benefícios de comprar na loja. Agora a gente vai editar aqui o nosso footer. É bem tranquilo mesmo. É mais trocar o logo. Editar aqui essa parte aqui de baixo. E linkar as nossas redes sociais. No caso já que é para fim didático. Então não tem nenhuma rede social dessa marca. Mas eu vou mostrar para você como substituir. Porque o menu aqui já veio automático. É mais essas pequenas alterações aqui embaixo. Então bora lá. Vamos salvar tudo. E ir para o painel do tema. Então vamos vir aqui. Essas trezinhas aqui. E sair para o painel. E aqui a gente vai entrar no painel do tema. Como eu mencionei. Vem aqui. Clicando no logo do WordPress. No ícone. E aqui embaixo agora. Aparência. Personalizar. Porque a gente vai voltar para o painel do tema. Onde a gente já tinha entrado antes para alterar o logo. Então acabamos de chegar aqui no painel do tema. A gente pode procurar aqui onde fica o footer. Mas é bem mais simples dar o scroll aqui embaixo. E selecionar cada item. Então esse aqui por exemplo. Esse primeiro widget. Para a gente selecionar aqui. Clicar em substituir. Biblioteca. Selecionar aqui a nossa logo. Então aqui. Selecionar. E feito. Acabamos de alterar. Olha aqui como é que ficou. Ficou assim a nossa logo. Foi uma boa alteração. Agora a gente vai para a próxima. Aqui. É tudo automatizado praticamente. Puxa aqui. Esse íconezinho aqui. Que significa que é oficial. Aqui o ano. 2022. Você não precisa substituir por um número. Porque senão você vai ter que trocar toda hora aqui. Toda hora não. Toda vez que passar um ano. Você vai ter que alterar aqui. E aqui já fica automático. Aqui o título do site. Então é só você alterar o título do site. Nas configurações do WordPress. Ou coloca aqui. Simplesmente. O nome da sua marca. Que não vai alterar. Muito provavelmente não vai alterar. Então. Você pode botar aqui. Tanto que eu posso colocar aqui. Por exemplo. Power suplementos. Espera aí. Power suplementos. Beleza. Daí aqui. Eu vou tirar essa parte. E nessa parte aqui. A gente só linka. As redes sociais. O que que seria isso? Clicar aqui em Instagram. E colocar o URL do Instagram. Mesma coisa para o Facebook. Twitter. E se quiser. Pode adicionar outras redes sociais. Aqui. É só selecionar. Um exemplo. Behance. Adicionar. Adicionou. Só colocar o link. E caso que ele excluir. Só clicar no x aqui. Então perfeito. Depois de fazer tudo isso. É só clicar em publicar. E pronto. Agora nós finalizamos. Toda a página inicial do nosso e-commerce. Menu. O corpo inteiro da página inicial. E o footer. Claro que ainda tem que editar as outras páginas. Mas isso é muito mais tranquilo. Eu não vou fazer isso nesse tutorial. Porque como eu disse antes. Seria muita coisa para fazer. Dentro desse tempo que a gente faz um tutorial. Então vai acabar se passando muito. Mas não se preocupe. Você já fez a página inicial completa. O menu e o footer. Vão se replicar em todas as páginas. Então é só digitar. O corpo das páginas. Que já estão prontas. Basta só alterar. Os textos. E também. As imagens. Que não são dessa temática. Então. Bora lá. Vamos ver como é que ficou o resultado final. Pode ter um detalhezinho ou outro. Para ajustar. Vendo. De um panorama geral. Tomar que seja tudo pronto. Vamos ver aqui. Tudo ok aqui na capa. Aqui em destaques. Não está aparecendo os nossos produtos. Talvez o código esteja incorreto. Mas farei isso. Vamos ver o resto aqui. Aqui perfeito. Depoimentos. Aqui essa sessão de últimas unidades também. Tudo perfeito. É só a gente arrumar aqui. Esse código. Então vamos vir aqui. Em página inicial. Para editar aqui com o Elementor. E revisar esse código que a gente acabou de colocar. Ó. Acabou salvando aquele código de plantas. Eu vou tirar ele aqui. E vou colocar um novo. E você pode simplesmente. Copiar o código que eu estou fazendo aqui. Ó. Só colocar exatamente como está aqui. Aqui ó. Limitação de produtos. Quatro. Eu quero que sejam seis produtos. Não quero que sejam seis não. Beleza. Mas ele vai ficar quebrado. Quatro aqui. E dois aqui. Então eu quero que sejam três colunas. Beleza. Aqui a ordenação está por ID. E em ordem decrescente. E aqui está a visibilidade dele. Então. Show de bola. Conseguimos acertar aqui. A seção de produtos. Então. Só vou mexer nessa seção aqui. Na largura dela. Porque está. Os produtos estão de uma ponta a outra praticamente. E não fica muito legal. Então olha só. Aqui já melhorou bastante. E parece que com essa largura aqui ficou bem melhor. Não ficou tanto de uma ponta a outra. Vou diminuir aqui. Colocar. Mil. Ó. Agora sim ficou bem melhor. Show de bola. Então finalizamos essa seção aqui. Só que acabou dando uma quebra de linha. Botar mil e cinquenta. Talvez não fique essa quebra de linha não. Deixa eu tentar aqui. Ficou. Deixar mil e cem mesmo. Mil e cem. E beleza. Parece que mil e cem ficou muito bom. E tente sempre deixar em uma linha. Não em duas. Por quê? Porque senão vai ficar uma quebra aqui entre os botões. Um vai ficar um pouco mais baixo que o outro. Assim ficou bem profissional. Então acredito que agora finalizamos a página. Esse era o único empecilho que tínhamos. Então atualizar aqui. Tirar aqui também. E clicar para visualizar o nosso site. E agora cem por cento. Está garantido. Porque a gente arrumou aqui os produtos. Que era o que estava dando problema. Agora embaixo vocês vão ver que está tudo ok. Então vamos dar um scroll bem devagar. E ver o nosso resultado final aqui. Então aqui você vai ver que a gente chegou em um ótimo resultado em questão de menu. Capas, imagens ficaram muito bem trabalhadas. Os produtos de saques também ficaram muito bem apresentados aqui. Deixa eu descer um pouquinho mais aqui. A gente vai ver que a sessão da nossa história sobre a marca ficou muito legal. E isso passa mais confiança para o cliente. Ele não não. Porque ele conhece um pouquinho mais sobre a marca. Aqui os depoimentos também ficou muito fera. Isso que se você não tiver não tem problema. É só ocultar. E quando tem os depoimentos colocar novamente. Aqui essas últimas unidades ficou bem legal também com esse efeito aqui. Com o fundo fixo. E no final essa sessão bem simples aqui agregou bastante. Tanto a ação quanto o footer também. Que foi bem tranquilo de outra. Pouca informação. Mas em si é bem importante ter. E agora chegamos no final desse tutorial. E você que seguiu todo esse passo a passo está de parabéns. Porque são poucos que chegam até aqui. E chegam num resultado tão profissional como esse. Então eu quero te parabenizar por isso. Porque realmente é um grande passo você começar a realizar muitas vendas online. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma. Então dá um like no vídeo. Se inscreve no canal para ficar sempre por dentro das últimas novidades. Dos nossos conteúdos. E eu sou Henrique Descodes Sites. Vou ficando por aqui. E até a próxima.